Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais científica do que a mim, do que a sua, não é, ô Paquito? É verdade, cara, apesar de que eu já gabaritei o canal aí deles, né? É, mas e o Sinapse, você já ouviu? Já ouvi. Não senti muita firmeza. Mas sempre que eu não ouço. Cara, é que depois que eu comecei a trabalhar aqui eu não aguento mais um podcast. Não, mas eles estão vagabundos também, eles faziam com maior frequência, não sei se vocês voltaram. Por semana ainda. Agora, agora que voltaram. Não, vocês deram uma parada, não deram? Na época a gente deu uma reduzida. Então vamos falar sobre isso também. Paquito, como vai ser as dúvidas do pessoal respondidas aqui? Galera, é o seguinte, se você tem uma dúvida, hoje perdeu, porque eu que vou tirar todas as minhas dúvidas. Não, não, não. Paquito, para. Abre para o pessoal. Brincadeira, galera. Pagando superchat você pode, tá? Ah, tá bom, tá bom. Galera, é o seguinte, se você quiser mandar aqui a sua pergunta para que os meninos aqui respondam, você pode mandar aí através do superchat que a gente lê aqui para eles no final, tá certo? Os meninos eu estou incluso também. É, não sei quem vai querer tirar uma dúvida com você, né? Não, mas meninos. Entendeu? Você não é menino mais, você é senhor. Bandido, bandido. Estou quieto, estou quieto. Tá, tá bom, tá bom. Enfim, então manda uma pergunta bem da hora aí que a gente lê aqui no final, fechou? Ah, você é jovem, né? Você fala da hora. Nossa, sou jovem. Maneiro, sinistro. Nossa, maneiro. Ó, antes de falar com o pessoal aqui, vai ser um papo muito legal. Quero falar dos nossos patrocinadores. Corta aqui para o cartão do Digi. Olha aqui, olha que bacana. Digi One, olha aqui. Tá bom? Tá bonitão? Então vamos lá. Digi One é o novo cartão do Digio para quem busca as novas experiências e quer alcançar o próximo nível da vida financeira. Ele está disponível no aplicativo do Digio, não é mesmo, Paquito? Exatamente, galera. Quem já é cliente, como que é? Basta entrar no aplicativo, pedir o upgrade, se já estiver disponível para essa pessoa, né? Quem não é cliente, o que faz? Baixa o aplicativo e... E solicita o upgrade. Fechou. As vantagens. O cartão acumula pontos gratuitamente na função crédito. A cada um dólar gasto, você ganha... Você ganha um ponto e meio. Olha que bacana. Para trocar por viagens, produtos e até mesmo dinheiro lá na Livelo. Rendimento de 100% do CDI. Que eu aprendi o que é CDI, porque veio a Arcúria, que ela me explicou que eu não sabia. Eu falava CDI, mas eu fingia que eu sabia, mas não sabia. Eu sei que é uma coisa boa, 100% de CDI. É, é bastante coisa, cara. Esse sistema CDI, FMI... É muito difícil alguma coisa render 100% do CDI, cara. Então 100% do CDI é muito bom. Muito bom. Exatamente. Na sua conta digital, o dinheiro entra diariamente, não tem que fazer nada. É só colocar o dinheiro lá e já está rendendo. O cartão de crédito e de débito, né? Você escolhe o que funcionar melhor para você. Seguro de emergência, médica para viagens internacionais. E agora o que é importante para o Paquito e para mim, cobertura contra roubo e perda de bagagem para viajar tranquilo e sem ter que contratar essas coisas por fora, porque a gente teve desvio de bagagem lá na Polônia. Foi complicado. Se a gente estivesse com o Dijuan aí, a gente estava mais de boa. É muito mais fácil. E os pontos bônus? Veja as regrinhas no aplicativo para conseguir os pontos bônus, não é isso? Exatamente. Então procure arroba meu Diju nas redes sociais e nas lojas de aplicativo para acompanhar as novidades. Peça seu Diju One agora. Agora em francês. É, agora. Agora em espanhol? É, agora. 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 Isso aí. Em japonês, né? É, churroso. Isso. Busca aí meu Diju na loja de aplicativos ou clica no link na descrição e quer rigorir na tela para saber mais, não é? Exatamente. Você clica aí no link ou escaneia o QR Code e aí você já baixa aí o aplicativo do Diju. O Lene está dormindo. Ele está com você. Aí, Lene. Boa. E aí você baixa o aplicativo do Diju e depois solicita lá o seu Dijuan, que é o cartão mais top da história, do universo, em todos os tempos e realidades possíveis e imagináveis. Até em buracos negros ele funciona. Exatamente. Não é? Ele fica meio espaguetificado, mas ainda dá para usar. Espaguetificado. Muito boa. E vamos falar da Insider também, que está sempre aqui com a gente. Inclusive, estou trajado com a Insider, né? Você também? Eu também estou aqui por baixo. O quê? Com a cueca? E com a meia também. Com a meia? Com a cueca, com a meia e com a camiseta, cara. Fechou. Fiz o head trick. Head trick. A Insider, como vocês conhecem, está aqui com a gente possibilitando vários episódios especiais e esse é um deles. A época mais aguardada do ano chegou na Insider. Os melhores descontos do ano começam agora na Early Friday e esquenta para Black Friday. O kit masculino como chama? É o Starter Pack. Exatamente. Que tem a amada Tech T-Shirt, que eu estou aqui por baixo com ela, e os itens mais essenciais, que são a cueca e a meia. A gente montou esse Starter Pack para você. Chegou a hora de experimentar sua primeira Tech T-Shirt ou rechear o guarda-roupa com aquela peça que você está de olho faz tempo? Não deixe para a última hora, pois no ano passado aconteceu isso. O pessoal deixou para a última hora e esgotou o estoque e muita gente ficou sem. Os kits especiais estão com valores super especiais. Além disso, porque o cupom Inteligência BF, de Black Friday, não é isso? Black Friday, exatamente. A gente coloca isso daí porque você pode conseguir desconto de até 40% no site. É, quem soma o desconto que já está no site com o desconto do nosso cupom Inteligência BF. É, não vai direto no site. Clica aqui, usa o QR Code, porque aí já vai com o nosso cupom e já aciona os descontos. Exato. Além de ajudar a gente aqui a fazer esses episódios maravilhosos, está certo? Você clica lá no nosso link, a Insider V fala, ó, a galera lá da Inteligência está vindo aqui na loja, hein? Vou dar uma moral para eles. Exatamente. Aí o presente para os nossos convidados. E o Greg, pela primeira vez, está mostrando o rosto, né? Muito obrigado. Eu acho que é a primeira vez de forma oficial em um conteúdo que vai durar mais que 30 segundos que a minha cara aparece. Exatamente. Tem bastante coisa aqui. Bastante, tem aí a camiseta. As pessoas uma vez descobriram uma foto que eu tinha postado com o Greg no Instagram. Nossa. Lembra desse dia que a gente foi correr na UPS, que depois de uma aula a gente encontrou um pessoal fazendo scan, sabe? Scan. O que é scan? É a galera que está fazendo luta medieval, assim. Eles simulam luta medieval, é. E aí a gente pegou, tipo, emprestado o escudo, a tocha do pessoal, a gente mirou uma foto dessa, a gente parecia, tipo, o pessoal que saiu de um MMORPG, sabe? Do World of Warcraft, assim. E alguém descobriu essa foto que estava enterrada há muito tempo, e aí ficaram, caraca, o Greg, 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 o Greg. E rolou esse tipo de... Porque ficava um mistério, né? Ficava. Eu mesmo imaginava um outro rosto para ele, assim. Cabelos ruivos, longos, barba cheia e maior, mas não era, não era. Então, já que você está aqui, Greg, eu tenho que falar para você já, o Pedro já sabe, eu sou um cara interesseiro, né? Então, cadê meu presente inútil? E depois se apresente. Dê suas credenciais para o público. Então, eu acho que eu vou fazer as duas coisas juntas. Eu trouxe dois presentes que provavelmente representam os dois interesses da minha vida que eu realizei mais. O primeiro é um que o Pedro sabe, que é o presente, o segundo, ele não sabe. Essa lapiseira eu usei no decorrer de toda a minha vida acadêmica, então, por quatro anos de curso de Física e dois mais anos de mestrado, eu anotei inúmeras aulas, inúmeras matérias e fiz inúmeras contas com essa caneta. Se você fosse, eu guardava isso direitinho, porque isso vai valer dinheiro no dia. Isso vai valer dinheiro. E é uma lapiseira que eu já usei, esse tipo de lapiseira aqui, ó. Já usou lapiseira, é? Já, até hoje eu uso. Essa daqui é 07. Eu tenho um conjuntinho de 05, 07, 09, fala. Ela já usou lapiseira? Ah, lá vem. Lá vem. Quando ele usava pra escrever os hieróglifos lá no... É, então, que nem os antigos incas, né? É, na verdade, usava aquele negócio. Cinzel, né? Isso. E esse é uma, já vou até colocar aqui, ó. É, esse então representa o meu interesse por ciência no geral e o segundo representa o meu interesse, a minha carreira mais por trás das cenas da divulgação científica, que é uma prop do primeiro vídeo que eu fiz com o Pedro. E você lembra qual é, Pedro? Explica primeiro o que é prop. É, foi usado no... Foi um... Foi usado pra dar uma demonstração, um objeto físico usado em cena. Tá. Ou é um dado pro paradoxo da barra e do buraco, Você tem dado nos seus vídeos? Eu ia fazer essa piada. Última vez. Os caras são muito inteligentes, eu não vou fazer essa piada aqui. Ele falou. Cara... Ela tava entregue quando você... Olha, cara... Eu tenho, inclusive... Eu tenho a thumbnail, salva, que tem esses dados aparecendo, que é o do... Paradoxo da barra e do buraco. É. Que eu não vou... Dei as piadas pra parar aqui. Olha o dadinho aqui. Como é que eu faço pra também eu travar na tela? Aqui, eu vou printar e abrir ela de novo. Esse é o primeiro episódio que eu lembro de ver do canal do Pedro, cara. É mesmo? Do paradoxo da barra e do buraco? É, que você jogava os dadinhos na mesa de xadrez da praça. Que isso? Tem aí? Da praça nada aqui, ó. Da praça da USP. Departamento de Física da USP. Olha! Paradoxo da barra e do buraco. Também há dados de RPG aqui, ó. Caramba! Paradoxo da barra e do buraco. Se apresente então, Greg, depois explica o que é esse daí, dados da barra e do buraco, que eu tô perdidão aí. Então... A sua câmera é essa daqui, ó. Se apresente para o pessoal. Então, clarificando, eu sou um mestre em Física, que agora, dado esse vídeo, acho que é 2017, eu tô há seis mais anos trabalhando com divulgação científica. No começo, ajudando o canal do Pedro, quando era um canal ainda muito menor. E conforme o Pedro foi melhorando o canal dele, se profissionalizando, eu fui me profissionalizando também. E a gente tem um podcast junto, chamado Sinapse Podcast, que você pode escutar aí, se quiser ouvir a minha voz também. Eu não apareço tanto com a minha cara como o Pedro, mas... Nem eu. Pedro, para quem não te conhece, dê suas credenciais para essa câmera aqui. Se apresente, por favor. Eu sou o Pedro, do Ciência Todo Dia. Eu também faço TikToks e Shorts e Reels. Talvez você me conheça do meme do Eu Sabo, alguns deles, na verdade, porque tem vários, até com o Nicola Tesla e tudo mais. Então, é isso. Eu faço vídeos de ciência, de curiosidades, principalmente no Ciência Todo Dia, meu canal no YouTube. E também acompanho o Greg no Sinapse Podcast, que está disponível no Spotify. Já dormi muitas vezes ao som de sinapse. Não que seja chato, mas é que a voz de vocês, ela embala o sono. As pessoas geralmente começam essa informação de eu durmo ouvindo ou meus vídeos, ou vocês conversando no sinapse, e elas começam a frase com desculpa. É, porque dá a impressão que é chato. Mas eu não acho. É. Para mim, é uma das maiores honras possíveis. Eu fui dormir com muita gente, sabe? Tipo assim, porque as pessoas... O Gil Soares falava isso, né? Exatamente. Eu fico honrado de alguém poder, tipo, ter ouvido a gente, ou ouvido um vídeo, alguma coisa assim, antes de dormir. Eu acho uma... Mas vocês ouvem, então, esse tipo de comentário, então. Bastante. É, com alguma frequência. E o inverso também. Eu mesmo tenho alguns conteúdos que em noites de mais ansiedade, eu acabo escutando. E eu fico feliz que, pelo menos para algumas pessoas no mundo, o nosso conteúdo é reconfortante, né? É um lugar de segurança se você consegue dormir com... Tem conteúdo. Você não consegue dormir, né? Exatamente. Você não vai colocar um canuto. É o Márcio Canuto, né? Agora vocês estão aqui direto do centro de São Paulo, né? E essa foto? Esse é o meme. Eu sabo. É. Como surgiu isso? Não faço a mínima ideia. Alguém fez? Eu não sei. Um dia eu entrei no Twitter e eu via pessoas aleatórias usando essa imagem em threads. E aí eu vi, tipo, hum, da onde que surgiu isso? Não faço ideia. E eles botam uma música do M83 no fundo, que é aquela Somewhere, alguma coisa assim. Muito boa a música, inclusive. E aí é isso. Só ficou na internet. Entendi. Eu sabo. Ô, Paquito, você sabe? De repente foi você. Eu sabo. Você sabe qual que é a ideia por trás desse meme? Cara, se não me engano, começou com o filme do Oppenheimer. Por quê? Cara, não sei. Foi na mesma época. É, foi. Pegaram uma imagem do Einstein. Eu vou colocar aqui uma dessas imagens. E aí... Não sei se era alguma discussão entre os dois lá. E aí, tipo, no final, o Einstein metia essa, assim. Tipo, no meme, assim. Eu sabo muito. Entendi. Isso é muito coisa de criança falando. Eu gostaria... Já que ele falou de Oppenheimer, os dois assistiram o filme? A gente foi juntos, inclusive. Vocês assistiram e não conseguiram assistir em IMAX, não. Não, a gente mora aí... A gente foi no semi-IMAX. É, foi quase. Quase, hein, Mac. Ah, tá. Essa eu já tinha visto. Ah. Eu sabo. E o que vocês acharam do filme? Vocês gostam do Nolan? É, foi muito legal. Eu gosto do Nolan. Eu gosto da maior parte dos filmes dele. Menos o penúltimo, que é o... Como chama lá? Tenet. Tenet. É o melhor filme dele. Eu tô brincando. Eu sabia que ia te deixar brava. Tá bom. Mas eu gostei muito do filme, tá? Eu gostei, mas não entendi. O Tenet. Mas é que tu tem que assistir de trás pra frente, tá bem? O olho vai pra frente e o outro vai pra trás, né? É muito complicado. Tem que assistir com dois monitores simultâneos. Tu que não entendeu. E aí, o que vocês acharam? Eu acho que eu vou dar um elogio bem específico relacionado à representação da ciência no filme, que é algo que eu tenho um aprendizado especial por história da ciência. E a maior parte do conteúdo científico representado em mídia eles fazem algo que do ponto de vista de storytelling faz muito sentido, mas que do ponto de vista histórico às vezes fica um pouco chato pra quem sabe mais, que eles pegam várias figuras históricas e cientistas que foram importantes e transformam num único personagem. Ah, tá. Esses 20 cientistas, na verdade, vão ser uma pessoa só que é mais famosinha. E o Nolan não fez isso e eu acho que isso acabou dando um peso dramático pro filme. Porque o Oppenheimer realmente tem que interagir com centenas de pessoas no seu carreiro do filme, que é algo bem mais realista. E o filme é maravilhosamente feito do ponto de vista de cinema também, mas aí eu... E é engraçado, né? Porque você para pra pensar e quase só conversa o filme, né? É, é. Sim. É conversatório pra cara. Mas o... E a questão da bomba atômica é... Tá bem representado lá? O caminho que foi feito? Eu acho que foi um dos primeiros filmes, tanto, tipo, a representação visual da explosão em si. Eu acho que foi um dos primeiros filmes que tratou isso com o realismo que eu esperava, que é primeiro o clarão da explosão e alguns segundos depois vem o... Sim, é porque a luz se move muito mais rápido do que o som. É muito estranho isso, né? Vem primeiro o clarão. Se eu não me engano, era 17, 20 quilômetros de distância que eles estavam, não? 15? Eles estavam... O pessoal que era o Oppenheimer estava a 10 e Deus convidados pra assistir estavam a 20. Então, tipo assim, era longe. Primeiro dava explosão, dava aquele silêncio todo, depois vinha a pancada da onda de choque e eles usaram isso no filme como um instrumento de criar tensão. É. Que eu achei isso muito legal. Assim, eu acho que de todos os filmes do Nolan, esse é o melhor candidato a Oscar de melhor filme. Com certeza. Porque eu acho que ele realmente merece, assim, por todo o aspecto técnico por trás do filme, quanto também pelo aspecto de storytelling. Porque pra muitas pessoas que talvez não estão tão emocionalmente investidas na história, tipo, da física, da ciência ou Segunda Guerra Mundial e tudo mais, talvez tenha ficado um pouco confuso e um pouco atordoante o número de personagens e o tanto de saltos que a história dá. Mas, realmente, se for pra pensar que é um filme sobre o Oppenheimer e não sobre a bomba atômica, pessoas são assim. A gente interage, conversa com muitas pessoas no nosso dia a dia. E, às vezes, uma ideia nossa que culmina no projeto de cinco, seis anos, na verdade, foi decorrente da interação de, sei lá, mil pessoas no processo ao todo e diversas outras facetas da nossa vida que não necessariamente foram sei lá, não aconteceu dentro do projeto Manhattan, como a questão dele dos relacionamentos ou o envolvimento com, por exemplo, os grupos comunistas, tipo, antes da Segunda Guerra Mundial, que complicou bastante a vida dele depois. Então, eu acho que eles tratou disso no filme de uma maneira muito responsável. É, eu não sei se foi no filme ou foi um historiador que veio aqui na semana do filme que explicou que, cara, a Alemanha estava mais avançada na pesquisa, né, para criar a bomba atômica e uma das coisas que atrasou foi porque o cara era judeu, né, que estava à frente do projeto. É, tem dois lados aí que é uma parte histórica muito interessante que a gente acabou fazendo um documentário para o Ciência Todo Dia. E tem várias coincidências, né? É, tem muitos detalhezinhos. Do carregamento de urânio que estava em Nova York, não sei o que, tem várias coisas que ajudaram. Eu acho que tem dois pontos que são especialmente cruciais para a Alemanha ter perdido a corrida, ficado atrás. Um, o primeiro, que o fato de que os melhores cientistas da época eram todos judeus e fugiram todos dos Estados Unidos. Mas dois momentos históricos específicos. Um deles era que tinha um resultado científico importante, que para estudar a física nuclear você precisa de algum material, que impede que os nêutrons sejam muito rápidos. Nêutrons são partículas fundamentais que batem e quebram os átomos. Só que eles faziam isso melhor em baixas velocidades no contexto da bomba. E a Alemanha achava que era melhor usar grafite para desacelerar nêutrons. Estava nesse caminho. Não, eles achavam que era água pesada que era o melhor. O melhor é o grafite, só que eles tinham o resultado errado. Eles fizeram um experimento mal feito e deu o resultado errado e eles chegaram à conclusão que só o material água pesada era útil. E os americanos sabiam que grafite era melhor e tinha um cientista nos Estados Unidos que queria publicar globalmente que grafite era melhor e ele foi impedido pelo exército. Tá vendo? Se ele tivesse publicado talvez mudaria tudo. Mudaria tudo. É incrível, né? Como primeiro a guerra ela as guerras elas avançaram muita coisa na ciência, né? Como a corrida espacial também. O que mais, cara além da bomba da bomba atômica são avanços? O jato, né? Micro-ondas. Micro-ondas? Micro-ondas. Por quê? Ele foi decorrente de alguma pesquisa em alguma guerra, não foi? Tipo que alguém tava mexendo com ondas eletromagnéticas deixou um chocolate perto de uma mesa alguma coisa assim e ele derreteu. Daí eles perceberam que poderia usar isso pra fazer um tipo um aquecedor assim, sabe? O que eu acho que acontece muito é também o avanço de tecnologias estabelecidas porque ali você busca meios de usar e uma comparação interessante que eu vi acho que até no comentário do documentário foi que a bomba foi derrubada sobre o Japão isso é visto como uma tragédia e de fato é e todo mundo olha pra bomba como essa coisa perigosa mas a bomba só foi derrubada lá daquele jeito por um avião que também foi uma tecnologia largamente avançada em guerra Verdade Então, sabe é muito complicado essa relação humana de acabar criando tecnologias que acabam se tornando úteis Energia nuclear pode ser o caminho pra várias inovações mas ao mesmo tempo isso tá conectado com uma história de sofrimento e foi desenvolvido com objetivos nefastos então a natureza humana é sempre esse balanço de achar o bom no ruim e conseguir separar as coisas E a pólvora você vê várias coisas que deram salto o próprio fogo quando o ser humano começa a controlar o fogo ele pode ser usado pro bem e pro mal mas o lance da bomba atômica aquele papo que tem é o Einstein que fala com ele ou alguém tem a preocupação de queimar não sabia o efeito daquilo queimar toda a atmosfera era possível por que os caras chegou a pensar Era uma preocupação real do pessoal É, por quê? Daquilo desencadear uma coisa sem fim Porque uma bomba nuclear funciona com base em uma reação em cadeia e tem bastante hidrogênio na atmosfera que poderia servir como combustível pra mais reação em cadeia Que vai gerando e vai queimando a atmosfera inteira Inclusive isso foi uma preocupação se eu não me engano de tipo assim não necessariamente da comunidade científica eles não estavam preocupados com isso particularmente mas com alguma sonda que ia fazer uma se eu não me engano uma entrada em Júpiter ou algo assim depois da missão dela ela tinha alguns materiais nucleares e aí alguns jornais tabloides assim tipo bem de qualidade questionável começaram a noticiar que Júpiter entraria em ignição viraria uma segunda estrela não, isso não acontece sabe só que naquela época da bomba atômica as pessoas não tinham essa certeza que a gente tem hoje é tanto que no filme eu pergunto tem porcentagem de chance tem pequena mas tem inclusive aquela parte é historicamente acurada é pediram era o Fermi que tava fazendo a piada o Teller a piada era o Fermi tá o Fermi fez a piada de que olha só eu aposto que vai incendiar a atmosfera quer ver olha só fica vendo e aí pediram pra ele parar porque os guardas que não entendiam de física eles estavam ficando legitimamente preocupados então pediram calma para com a piada que eles não sabem o que tá acontecendo para a piada meio assim então isso é historicamente acurado isso realmente aconteceu mas o Einstein na história não tá não tá não tem aquele envolvimento que tem como no filme mas é que no filme ele não tem envolvimento o envolvimento do Einstein foi pra iniciar o projeto ele que serveu a carta que eventualmente foi entregue ao presidente americano e o Einstein ele era muito associado querendo ou não ele era um socialista convicto e os Estados Unidos não queriam colocar ele lá com medo que ele fosse algum tipo de espião da União Soviética ou que ele fosse amigo de muita gente na União Soviética e e daí e ele já tava mais velho também então acabou ficando pra digamos a nova geração da física da época acabou caindo mais no colo deles e é louco porque a União Soviética era era parceira dos Estados Unidos na guerra e já começava já ia a guerra fria o medo dos caras essa divisão entre comunismo e capitalismo já começava lá que no filme eles mostram pra caramba os caras tendo que responder sobre as reuniões lá e tudo mais isso era uma questão bem gritante porque eu acho que até tipo Einstein se fosse convidado pra participar do projeto Manhattan ia dar problema não, eu acho que ele não iria ah não, iria eu acho que ele não iria ele era pacifista por natureza ele nem fez questão se não me engano de cidadania americana quando ele perdeu ou reivindicou a cidadania alemã dele ele não procurou outra cidadania acho que ele morreu acho que ele era suíço no fim da história mas ele não dava muita bola assim e até a outra pequena coincidência aquelas coisas pequenas histórias que mudam a história que antes da bomba explodir no Japão eu acredito que só tinha umas 3 ou 4 pessoas que entendiam realmente o que significava o desenvolvimento de energia nuclear e por sorte uma dessas era o presidente americano o Roosevelt porque quando a carta do Einstein foi explicada pra ele não foi lida diretamente ele imediatamente entendeu que controlar a energia nuclear não significava vencer a guerra significava controlar o status quo do mundo pós-guerra ah é? é tanto que quando eles começam a produção do material fazer as bombas ele repetidamente faz as escolhas que são melhores a longo prazo às vezes escolhendo não ter a bomba tão rápido pra usar na segunda guerra que já tava no horizonte pra justamente ter uma produção de material nuclear melhor que os soviéticos já pensando num pós-guerra e até no podcast do Dan Carlin o Hardcore History tem um episódio especial sobre o projeto Manhattan que é uma versão rápida de episódio que dura só 5 horas é a versão rápida dele e ele lá que eu ouvi pela primeira vez uma informação de que o Roosevelt ele tentou ativamente depois de usarem as primeiras bombas armamentos nucleares quando os Estados Unidos ainda tinha vantagem clara no cenário internacional de ser o único país com armamentos nucleares eles tentaram iniciar um já naquela época um pacto de não proliferação do tipo pessoal a gente é os únicos que tem essa arma daqui ninguém mais não a gente abre mão a gente abre mão a gente não precisa vamos todo mundo ficar sem isso e não acabou acabou não rolando na época então toda aquela corrida armamentista nuclear depois dos 20 30 anos que se seguiram tipo assim eles tentaram fazer algo quanto àquilo o mundo que não tem a discussão da bomba H depois só comentando isso que o Pedro falou quem se recusou isso foi o Churchill da Inglaterra ele que quebrou o projeto porque a ideia americana eles não iam abrir mão da bomba nuclear por nada eles iam basicamente decidir como a instituição que ia policiar a energia nuclear nos outros países ia funcionar eles iam trocar uma arma por poder diplomático enfim a bomba de hidrogênio daí vem depois na corrida com o soviético já só que o que é interessante é que é muito fácil e na minha cabeça também era assim até eu observo o documentário veio a bomba de normal e daí veio a bomba depois como um avanço mas não eles tiveram a ideia das duas bombas quase que no mesmo mesma semana e eles tiveram que inclusive escolher para qual delas eles iam dedicar esforços e por que que eles não escolhem a bomba H por exemplo ela é mais difícil ela era mais difícil tecnologicamente eventualmente chegaram à conclusão que o único jeito de iniciar uma bomba de hidrogênio é isso de uma bomba nuclear convencional dentro e daí ok realmente tem que formar uma convencional primeiro ela é uma bomba em dois passos diga-se de passagem três se contar a explosão usual porque é primeiro explode uma bomba de pólvora combustível convencional que comprime uma bomba de plutônio que daí explode e essa explosão de plutônio já é algo tipo comparável a Hiroshima e daí isso explode a terceira e final camada da bomba na bomba mais fraca e o que você pode fazer com a bomba de hidrogênio que era a razão que ela é tão interessante é que ela é quase que infinitamente escalável então você pode botar uma camada de hidrogênio pra fazer fusão nuclear e emitir muita energia e ao invés de deixar explodir bota uma segunda camada de hidrogênio com ainda mais combustível nuclear e você pode ir fazendo isso até você não conseguir carregar mais essa bomba até o limite de onde você vai carregar isso é caramba isso e de armas letais a bomba H é o top ou ainda criaram coisa mais eu acho que testada é o top usada é a bomba usual de que foi usada em Nagasaki e daí não testada com certeza a bomba de hidrogênio não dá nem pra comparar assim a bomba de hidrogênio não foi testada a Tsar Bomb não ela foi testada eu falo não foi usada em guerra foi derrubada numa a Tsar Bomb que foi tipo maior bomba já explodida se eu não me engano na história da humanidade ela foi projetada com uma potência foi reduzido pela metade o avião que soltou ela o piloto foi dado 50% de chance de não sobreviver à missão porque ela tipo ele solta a bomba ela vai caindo quando ela explodiu perto do chão ele sobreviveu no fim e explodiu janelas estilhaçou janelas de vidro se eu não me engano a 500km de distância cara então imagina a bomba é foi literalmente o dia em que a gente fez um segundo sol na terra é apagou uma ilha do mapa basicamente nivelou uma ilha para debaixo do mar o que é isso aí a comparação dos tamanhos está vendo que ele tem um zoomzinho ali na esquerda tamanho da de Hiroshima lá pequenininho nossa o gráfico está em escala de megatons na direita sei o que é o codinome das bombas das explosões dos testes aquela linguagem rádio acho que é rádio telefônica que fala que é alfa bravo charlie aí o mike bravo e essa sarbomba olha só lembrando que ela foi explodida sei lá metade da potência que era originalmente pensada para ser aquilo que eu falei das camadas ela tinha sete camadas totais que você podia encher com hidrogênio e eles encheram só quatro um dia eu estava num podcast com o felipe do xadrez verbal e ele falou uma frase sobre esse teste que ficou na minha mente que esse teste foi o dia em que os russos descobriram seu limite em que eles mesmos descobriram ok daqui a gente não passa e agora a gente está de novo nessa tensão tinha acabado a guerra fria agora parece que o Putin viajou com a malinha dele lá do controle nuclear mas essa mala eles sempre vão viajar juntos é meio obrigação eu não sei eu não sei se eles levam para literalmente todo lugar eu não sei se ele vai sair com o cachorrinho para fazer um xixi mas tem fotos por exemplo do Obama desde a época do Obama entrando num helicóptero para fazer uma viagem oficial e um ajudante militar atrás com a maleta nossa e é uma maletinha pequenininha é muito louco parece uma bola de futebol americano eles chamam de nuclear football é mesmo? é tem a maleta daí você abre a maleta tem tipo uma é um controle que você segura assim daí tem uma série de procedimentos que você tem que fazer vê se tem essa maleta e de repente a gente acha talvez não tenha né é mas com certeza alguém fez um protótipo o código é de 4 dígitos inclusive ele é 19,97 e de bomba não não isso é fusão ou fissão nuclear essas bombas são de a bomba de Hiroshima é de fissão fissão é e a bomba H é de fusão é mesmo? qual a diferença de fissão e fusão? Greg tu tem até o 0,7% na cabeça cravado já vai que tu tá é então existem vamos para a tabela periódica então temos vários elementos lá alguns são leves e alguns são pesados por conta de eles têm átomos são formados de elétrons que orbitam núcleos e os núcleos atômicos que é o que é importante para a bomba cadê? essa maleta aí do cara? é a própria opa aqui tu queria ela é aberta já com os códigos falei a 19,97 o WikiHow deve ter como enviar os códigos nucleares americanos aí total enfim você tem os núcleos leves e os pesados os núcleos pesados eles são instáveis se você quebrar eles eles no total ficam mais leves é como se eu voltar meus dados se eu usar os dados eles vão deixar de ser inúteis ainda vale como presente? que a ideia é um presente inútil que você me falou vale, vale e ainda tem um aqui para segurar um esse ainda é menorzinho então vai dar bem certo agora não tem mais não os pesados ele tem um certo peso deixa eu repensar até no 9 peso total quando você quebra ele você esperaria que continuasse dois pedaços com peso 9 total mas não continua a soma das partes fica menos pesada do que elas juntas e essa diferença de peso foi liberada com uma energia que pode ser na forma de luz pode ser na forma de calor então se você quebrar um elemento pesado você libera energia e os elementos leves funcionam no sentido oposto eles gostariam de estar junto com mais pedaços com mais partes de núcleo então se você tem dois elementos leves separados e junta eles fusão a massa final é menor do que a massa dos dois separados e essa massa que faltando que também libera energia libera energia e deu meio do caminho ao ferro que o ferro não ganha nem libera energia ele está no equilíbrio e de todos os outros átomos estão ou ou querem ficar mais próximos do ferro ganhando matéria nuclear ou querem ficar menos pesados perdendo e de a fusão nuclear usa esse efeito de juntar átomos leves para produzir energia e a fissão quebra átomos pesados e a fissão peraí a fissão quebra certo? sim fissão quebra fissão fissão não quebra ele o que veio antes da fusão eles estavam buscando alguma coisa sempre teve essa coisa na cabeça vamos tentar uma fusão nuclear de onde vem essa ideia de qual que é o caminho antes disso? a fissão veio primeiro a fissão? a fissão bombas nucleares ah tá e a fissão também é o que a gente usa em bombas nucleares de primeiros modelos Hiroshima Nagasaki aquela ah desculpa não tá mais ali a imagem mas aquelas pequenas que estavam na imagem são de fissão nuclear a gente fissiona a gente quebra átomos para gerar energia a fusão nuclear veio depois que é o que a gente usualmente usa para bombas ou no futuro a gente espera que daqui a uns 10 anos todo ano está 10 anos no futuro fazer fusão nuclear para gerar energia em casa eu espero que não em casa uma usina é que na verdade não existe nenhum perigo de gerar energia com fusão nuclear em casa não existe nada radioativo que sobra ah não? não é limpo tem o trítio mas o trítio dura assim de dias para minutos então em pouco tempo é vira limpo então o caminho é ter usinas de fusão sim só que a gente não consegue fazer isso de maneira a gerar mais energia do que a gente gasta é mesmo ainda ainda mas por que por uma bomba dá certo? porque não é controlado é a bomba libera toda aquela energia de uma vez e você não consegue coletar o que você quer porque eu acho engraçado a gente inventa várias formas de produzir energia mas descontando elétrica todas as outras formas de energia pegam a energia do vento do carvão queimando e você gira uma turbina de água no fim é no final das contas então o que você quer é confusão nuclear você vai fazer um equipamento super complicado ele só vai puxar o calor pra gerar uma turbina de água putz não vale a pena não vale porque as turbinas de água são extremamente eficientes por isso que a gente faz é é mesmo? é extremamente eficiente o ciclo de turbina de água por exemplo da Iguaçu Itaipu porque vem muita água com a força absurda gira aquilo lá e aquilo é transformado em energia isso é o mais eficiente do que vento isso é o mais eficiente de fazer de forma prática parte de gerar a turbina com parte da ordem de 30% a 40% da energia da água caindo em eletricidade por exemplo no caso de Itaipu a gente chama de hidrelétrica mas eu acho que ia ser muito mais legal de chamar de uma usina de energia gravitacional porque é literalmente isso muito mais gravitacional porque a gente está usando a energia potencial gravitacional da água que está por exemplo numa represa ela está represada essa água escorre e parte dessa energia potencial gravitacional vira energia cinética que é a energia de movimento e é essa energia cinética que movimenta a turbina quando a água passa por ali através do fluxo da água que gera energia que ilumina essas luzes que a gente está vendo agora é a gravidade e eu estou vendo que está tendo muito avanço de captação por energia solar as placas mais finas mais baratas tem aquele papo de tintas e asfalto e todos os telhados e não sei o que de ficar mais fácil de captar energia solar eu tenho visto alguns projetos ultimamente que eu acho bem inteligentes na verdade o que a gente geralmente vê com fazendas de energia de geração solar a gente pega uma grande extensão de terra horizontalmente e enche de placas solares lá só que a gente precisa de terras a gente precisa de alguém botando bastante placas solares e se a gente eliminasse a necessidade de terras então o que eu estou vendo que algumas empresas estão fazendo agora no modelo de negócio que eu acho muito inteligente Vilela o que você faz no telhado da sua casa? nada está espaço livre? é tu alugaria em troca de ganhar dinheiro e energia gratuita? eu já enchi meu telhado está todo cheio de placa aí mas vamos supor que tu não precisasse colocar placa não precisa pagar nada eu alugo o teu telhado então eu pago muito mais barato do que ter uma grande extensão de terra e eu gero energia numa extensão de uma cidade inteira tudo quanto é telhado tudo quanto é telhado que for possível eu vou alugar e instalar minhas próprias placas solares e assim eu posso gerar energia sem deslocar ou tornar uma área inteira improdutiva para fazer energia improdutiva estaria gerando energia solar mas vamos supor que pudesse ser dedicada a agricultura ou algo do tipo maravilhosa a ideia é um caminho? isso é um caminho está sendo feito hoje inclusive no Brasil eu ouvi esse papo também de asfalto dos caras gerarem através do asfalto o asfalto eu não sei exatamente eu ouço do asfalto tipo assim há anos há anos e anos só que eu não sei o quão viável seria fazer asfalto fotovoltaico eu realmente desconheço a tecnologia eu não digo que seria impossível porque seria por algum motivo físico ou tecnológico eu Pedro desconheço a tecnologia então eu não sei falar com propriedade se isso seria uma possibilidade ou não mas caso fosse uma possibilidade a gente teria uma área bem grande de geração de energia o corpo da gente a gente gera calor também? ou não? é assim que tu sabe se está com febre não, o que eu estou pensando é no Matrix que usar a gente como energia aí vem uma curiosidade que data o filme Matrix eu não sei se você sabe mas a ideia original dos diretores não era ser produção de calor era usar não, não, não era ser como pilha humanos não serviam como pilha poder de procesamento uma rede neural uma inteligência artificial biológica não, pilha é muito mais legal o pessoal vai achar e é, para entender melhor para o público mas faria mais sentido não, e seria algo que seria hoje em dia nossa Matrix sabe, previu o futuro que agora é rede neural inteligência artificial é mas 99 né, o filme era muito mas falando fala Paquito cara, você falou do nosso corpo gera energia tem alguns projetos que eles fazem quadra de futebol que gera energia com a galera jogando em cima ah, para por causa é, por causa do do movimento que você faz ali, de você pisando ali, correndo em cima é, eles tem um gerador embaixo que com o movimento ali que você faz ele gera energia com isso eu acho que você está inventando é sério, cara o pior é que ele está certo é mesmo? Paquito, cara nunca ouvi falar nisso porque assim, a criatividade humana é o limite para gerar energia então, por exemplo se a gente pega dois imãs e faz o movimento relativo entre esses dois imãs a gente vai induzir correntes elétricas neles corrente elétrica é energia elétrica é é um movimento ordenado de elétrons então a gente pode armazenar isso numa bateria e usar como energia mas teoricamente qual que é o caminho assim que os caras pensam no futuro mesmo o ideal é fazer uma energia fusão mesmo? é fusão fusão no terra é tão boa que parece ficção até eu acho que é por isso que é tão difícil de fazer porque se fosse fácil ia ter um monte de problema resolvido porque todos os aspectos da fusão nuclear só são vantagens basicamente descontando a dificuldade por exemplo fusão nuclear enquanto maior fosse o gerador mais eficiente então é caro o investimento inicial mas você pode fazer tipo um reator pelo menos você não vai fazer isso por questão de segurança mas um reator gigantesco e abastecer um país inteiro com um único reator mega gigante seria extremamente eficiente ou por exemplo o combustível de fusão nuclear está literalmente na água do oceano que é um tipo de hidrogênio um pouquinho mais pesado hidrogênio 2 deutério e tem tipo ele tem pouco por tonelada de oceano mas tem muita água no oceano então é muito barato e uma coisa que eu vi dita sobre fusão nuclear realizada se acontecer e eu não sei como verdadeiro vai se provar essa frase nos documentos sobre institutos que investem nisso que é o domínio de fusão o domínio de fusão nuclear removeria considerações geopolíticas sobre energia que é tipo vai mudar energia virar algo extremamente mais barato um negócio que enfim mudaria a forma que a humanidade se relaciona com produção de energia com certeza você não ia precisar mais se preocupar em conquistar recurso mineral dominar fusão nuclear basicamente transportaria a gente para o próximo nível na escala de Kardashev instantaneamente iria para o nível 2 porque a gente está no 0,7 a gente ia para o 1 a gente está no 0,7 é a gente ia para o 1 é bem longe de onde a gente está agora é uma escala logarítmica mas a esfera de Dyson é o que? é 2? 2 mas a esfera de Dyson é um dos caminhos só né porque a gente poderia por força bruta só para explicar essa escala para o pessoal que não sabe a escala de Kardashev tenta categorizar o quão avançada uma civilização inteligente é baseada em quanta energia ela consegue usar então existem três tipos de civilização existe a civilização do tipo 1 que teoricamente poderia usar toda a energia disponível no seu planeta de origem que fica na ordem de números matemáticos mesmo 10 na 14 watts então é um 10 com 14 zeros atrás existe a do tipo 2 que conseguiria usar toda a energia disponível no sistema solar que seria da ordem de 10 elevado a 24 watts se eu não estou enganado e existe a tipo 3 que poderia usar toda a energia disponível na galáxia que daí já é uma coisa assim 10 trilhões de vezes é um fator muito grande entre cada um dos tipos e a gente hoje está em 07 só que o 07 ele é longe do tipo 1 justamente por ser uma escala logarítmica então para a gente conseguir chegar hoje em tipo 1 e ser chamado de uma civilização planetária de conseguir usar toda a energia disponível no nosso planeta de origem a gente precisaria aumentar e expandir a nossa capacidade de geração e de uso de energia em pelo menos hoje a gente usa 10 elevado a 11 watts então para chegar em 10 na 14 10 na 16 pelo menos um fator de 10 mil vezes do que a gente usa hoje e a gente usa bastante energia hoje é tu consegue imaginar a humanidade gastando 10 mil vezes mais energia levando em conta que sei lá nossas reservas de urânio vão durar mais 60, 70 anos eu não consigo qual que é o caminho fusão nuclear parece ser ele ou quem sabe esse seja o grande filtro e não conseguir passar isso é de toda a civilização inevitavelmente morrer porque não consegue fazer fusão nuclear a tempo de acontecer escassez de recursos sabe isso também é uma possibilidade e se matar é por isso ou morrer por falta de recursos é e a esfera de Dyson é um dos caminhos para atingir a 2 por que? porque a ideia da esfera de Dyson é conseguir de alguma maneira captar energia o suficiente para gastar toda aquela energia vê se eu acho uma imagem com certeza já acho e as imagens são lindas eu acho que tem uma forma boa de colocar isso que a gente está obcecado com fusão nuclear porque aumentaria drasticamente a capacidade de consumir energia mas não existe reator de fusão nuclear melhor que o sol então a esfera de Dyson é basicamente reapropriar o sol como um reator para a gente poder usar toda a energia que ele produz que é uma trilhões de vezes a energia que a gente tem acesso hoje como humanidade o duro é fazer que é uma coisa em volta do sol tem a lá o solzinho está lá no meio imagina a escala desse negócio o tamanho desse negócio ficção científica sonhos da humanidade do futuro é que nem aquele elevador espacial espacial também já foi refutado não é possível fazer aquilo não assim na teoria da ele é tecnologicamente viável mas praticamente a gente não assim por exemplo a nossa ciência de materiais hoje ela não conhece materiais que podem ser produzidos em escala para fazer um elevador espacial virar realidade por exemplo qual que é o principal problema de um elevador espacial a gente precisa de uma base a gente vai colocar um cabo geralmente a gente vai até uma órbita extremamente alta próxima se eu não me engano ou passa de uma geoestacionária que é se eu não me engano uma órbita geoestacionária 30 mil quilômetros de altura o Lucas não quantos então teria que passar de uma órbita 37 mil porque não tinha microfone lá para ouvir então 37 mil quilômetros de altura ia para mais ou menos uns 40 mil passava a gente precisa chegar lá isso precisa estar ligado por exemplo um cabo único não pode romper porque é o cabo do elevador literalmente e na outra ponta a gente colocaria por exemplo um asteroide ou alguma coisa massiva para servir como contrapeso é sabe o efeito quando tu pega por exemplo uma corda com um pezinho na ponta assim e tu vai girando que ele parece jogar para fora o peso é é é praticamente isso acontecendo então a corda tem uma coisa pesada aqui ela vai jogar para fora e manter esticado e isso é a ideia do contrapeso na outra ponta porque aí a gente poderia deixar esticado esse cabo o contrapeso mas aí aí não tem contrapeso aí não tem contrapeso né tá é uma representação artística total bonita e aí uma curiosidade para você Pedro a gente tem sim tecnologia para um elevador espacial só na terra que é o adamantium não é Kevlar né que só usa em colete a prova de bala e coisa assim seria um material forte o suficiente para fazer um elevador espacial na lua para levar material do chão da lua para uma estação espacial lunar não mas sai da lua e vai até onde daí vai a não sei qual que vai ser a altura que precisa para a lua provavelmente a órbita baixa lunar é ou alguma coisa do tipo mas bem menor então né mas é porque a lua é a nossa porta de entrada para o resto do universo é a gente vê isso em filme mas por quê porque qual é a vantagem de ir lá para o universo e não daqui para o universo para sair da terra a velocidade de escape eu não tenho o valor exato na cabeça mas é por volta de 11,2 km por segundo tem muito combustível para vencer isso daí a gente precisa chegar em uma velocidade de 11,2 km por segundo para escapar da atração gravitação da terra a gente está livre saímos daqui na lua se eu não me engano ela é da ordem de 2,5 km por segundo ou 2,6 é quase dois quintos da velocidade de escape aqui na terra sabe então é muito mais fácil em termos de combustível em termos de energia gasta sair da lua para o resto do sistema solar do que sair da terra então é só tipo assim é uma questão matemática e economia de combustível sabe acho que um jeito de pensar é justamente que no espaço tem duas distâncias a distância em quilômetro mas também tem a distância de energia então se você quer chegar em algum objeto num espaço tipo Marte o que você na verdade quer fazer é ter a mesma velocidade que Marte para estar na mesma órbita ao redor do Sol como assim? porque Marte orbita o Sol em uma certa velocidade ele está rodando e a gente está rodando aqui sim mas por conta de como órbitas funcionam o que determina a sua órbita é principalmente a sua velocidade então se você tiver a mesma velocidade que Marte tem ao redor do Sol você vai estar basicamente na órbita de Marte já e o caminho de uma órbita quer fazer um desenho? não, não, não deixa eu ver se eu estou entendendo não, eu acho que um desenho ajuda bem olha só aqui olha aqui pode escolher a cor que você quiser Greg eu vou primeiro fazer o Sol amarelo eu acho que não aparece aqui tente outra vez é aí o Sol muito bom esse Sol viu Greg certo tem sorrisinho? pode fazer um sorriso eu fazia com óculos escuros quando era criança assim tá certa pra não queimar a vista é tem até luz e sombra cara é artista é outro nível é outra coisa tá esse é o Sol então ao redor desse Sol feliz aí a gente pode ter várias órbitas circulares que é o caso simples aí a gente inclina as coisas depois mas esse é o grosso o que determina então vamos supor aqui pode ser Mercúrio aqui pode ser Vênus daí aqui mais longe pode ser a Terra daí aqui embaixo que acabou o espaço vai ser Marte enfim várias possíveis voltas e com velocidades diferentes? é é isso que eu ia falar vale perguntar o que que determina o caminho que um objeto faz ao redor do Sol e por beleza matemática mesmo as contas o principal fator é a velocidade então todos os objetos com uma certa velocidade ou vão estar na mesma órbita ou vão estar próximos só inclinações ou é caminhos ligeiramente diferentes talvez um pouco mais espichados ou menos e então se você alcançar a velocidade que Marte tem ao redor do Sol que eu não sei qual é de cabeça você vai automaticamente o círculo que você faz em volta do Sol vai se expandindo conforme você acelera até que você encaixa a órbita na órbita do Sol porque se aqui é a Terra e aqui é Marte eu não faço isso daqui é você dá uma volta e vai abrindo o círculo que você está orbitando o Sol porque é velocidade e o tamanho do planeta que define a distância dela do Sol não é só a velocidade o principal fator é mesmo é bem surpreendente cara isso eu nunca tinha ouvido que louco isso então mas a tendência é que quem está mais perto do Sol está mais rápido ou está mais lento ou não tem nada a ver isso quanto mais rápido mais longe você vai estar do Sol ah tá e dá para pensar de seguinte forma se você estiver rápido o suficiente você vai embora você nunca mais escapa e se você estiver parado você cai no Sol ah entendi por isso que os mais lentos estão 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 mais próximos do Sol mas a gente estava falando isso por causa a gente começou a falar isso usar a Lua como porta para o sistema solar isso isso então por distância em quilômetro a Lua está aqui do lado e Marte está bem longe 400 mil quilômetros mas a gente pensa em energia a Lua é metade do caminho em custo de energia em custo de combustível para Marte caramba metade é a maior parte do combustível vai ser gasta só para sair da Terra só para sair da Terra só para sair da Terra que doideira então se você vamos supor que você quer mandar um exemplo um pouco ficcional aí mas uma estratégia seria por exemplo mandar aos poucos pedaços de uma nave que vai ser muito grande para a Lua montar na Lua botar o combustível na Lua fazer um Lego lá é e daí mandar essa nave montada na Lua para Marte e isso custaria bem menos combustível do que mandar tudo direto da Terra o grande problema que a gente tem hoje é que o combustível ocupa muito espaço né na nave ou no foguete não é não necessariamente o espaço é a massa é a massa porque é ela que influencia quanta energia a gente vai ter que gastar para subir eu tenho que ter mais usar mais energia porque está ficando mais pesado e cada vez vai usando mais energia assim obviamente volume também é um fator se alguma coisa for muito grande também vai atrapalhar em algum momento até no próprio design do foguete ou coisa do tipo mas tem existe uma coisa chamada tirania da equação do foguete que para levar por exemplo um quilo de carga para o espaço a gente vai usar sei lá dez quilos de combustível então fechou um quilo de carga dez quilos de combustível mas agora tu concorda comigo que eu tenho onze quilos no total é não é mais então então eu vou precisar de onze vírgula cinco quilos de foguete de combustível só que agora tu concorda comigo que eu tenho exatamente então quanto mais coisas a gente quer levar mais combustível a gente tem que levar logo mais combustível a gente precisa para levar o próprio combustível junto da carga e assim a gente vai até chegar num ponto em que a gente não consegue sair do chão exato inclusive se a terra fosse não muito não muito mais pesada a gente provavelmente não conseguiria sair dela usando foguetes porque a gente simplesmente não ia conseguir vencer a tirania da equação do foguete muita energia agora foi esse algumas semanas atrás saiu alguma coisa sobre antigravidade não foi que era que a teoria da antigravidade é impossível então ou não porque tem matéria e antimatéria e poderia gerar porque que eu falo da antigravidade porque eu acho que as imóveis usa no livro dele que as naves funcionariam com antigravidade você usaria para ir de um lugar para o outro de uma forma mais fácil é impossível já antigravidade a versão ficção científica de eu não sei como isso funciona eu preciso de alguma coisa minimamente atraente porque é muito legal essa ideia a ideia é muito louca alguma coisa que vence a gravidade então mas assim a antigravidade no sentido de gravidade negativa não acho que o Greg até vai poder falar sobre isso com mais detalhe do que eu havia aquele no coração os físicos na cabeça os físicos sabiam que não ia acontecer isso mas no coração tinha uma chance que a antimatéria retentemente o LHC ou o CERN o maior laboratório de física de partículas do mundo conseguiu produzir átomos anti-hidrogênico e eles iam testar algumas propriedades gravitacionais o que é um átomo um anti-átomo esse é complicado exatamente então átomos como eu falei tem um elétron que orbita um núcleo o núcleo tem carga positiva o elétron tem carga negativa toda partícula no universo tem uma partícula do contra uma antipartícula então um elétron tem carga positiva o anti-elétron tem carga positiva tem a carga oposta talvez eu falei trocado mas enfim então cada partícula tem uma partícula que tem as propriedades exatamente inversas menos a massa gravitacional que a partícula cai da matéria e antimatéria caem da mesma forma pelo menos era o que a gente espera dado as nossas teorias de gravidade física de partículas existia uma esperança no fundo do coração da física que talvez quando a gente testasse um antiátomo na gravidade ele ia cair pra cima e daí a antigravidade seria possível mas agora a gente experimentalmente mostrou que e o que não é possível é, não é possível o que é possível e que eu acho bem legal também a ideia de dobra espacial que daí não é antigravidade que é no jornal da NASA o que seria a dobra espacial a velocidade de warp foi o momento de sinapse deu o olho para o Pedro eu queria falar enfim então eu entendo o que a gente faz mas o a nossa melhor descrição da gravidade é que a gravidade ela é o espaço-tempo seria como um tecido tipo uma folha de papel uma folha de papel ela pode ser torcida curvada certo? é o nosso o cara da câmera ele não aí agora se não tem nada no papel ele é plano é então você se mover para qualquer direção a linha reta é melhor eu vou fazer isso daqui a pouco vou até desenhar uma gradezinha aqui para a gente ter como referência então você se mover para cá ou se mover para cá é tudo igual porque é tudo a mesma coisa e daí eu vou botar algo que pesa e vai acontecer uma distorção no campo gravitacional exatamente eu vou até fazer um pouco a mão para ficar mais bonito e como tem esse e daí o tecido se distorce e vira algo com curvas com morros e vales e de repente você ir para um lado ou ir para o outro custa uma energia diferente é se você está descendo o morro você está indo todo santo ajuda como se diz subindo mais energia é a caminhada que cansa e a mesma coisa acontece no espaço-tempo quando você tem um objeto como um planeta massivo se aproximar do planeta é barato o planeta faz você escorregar em direção a ele e sair com sua energia por isso que é tão difícil sair da terra a ideia de um motor de dobra é procurar alguma configuração de massa porque o planeta é massa o que afeta o espaço é massa se não existe alguma configuração estranha de massa que acabaria dobrando o espaço como uma onda fazer uma onda de espaço e daí você bota sua nave na frente da onda e você surfa a onda de espaço você deixa o próprio espaço te empurrar para frente essa parte eu fiquei para trás vamos lá tem aquela eu consigo ver a fumaça saindo daqui é agora o Paquito vai falar nossa eu entendi você entendeu? entendi então explica para mim eu achei que ele ia dar outro exemplo eu achei que ele ia pegar a caneta esse é o buraco é isso é do Nolan mas é isso basicamente é tanta gravidade que isso daqui tensiona e fica mais perto daqui para cá do que fazer essa curva para baixo exatamente mas o que faz isso? o que você puxa para baixo? então essa que é a grande pergunta do motor de dobra a gente sabe que o espaço-tempo ele se você bota a matéria ele muda a forma dele certo? certo então a pergunta é será que existe alguma forma de colocar a matéria no espaço? é quase como uma obra de engenharia a gente foi colocar uma tonelada aqui meia tonelada aqui e moldando arquiteturalmente a própria forma do espaço será que existe alguma configuração realista que causa movimento no próprio espaço-tempo? então seria equivalente se voltar para a Jujubinha aqui vamos mudar agora a Jujubinha é a nave acabou o canetão parece uma nave então ao invés de você ligar uma propulsão deixa eu ligar a propulsão é imaginativa daí a nave para frente você vai fazer o que? solta alguma coisa para trás e ela vai para frente exatamente esse é um foguete normal um foguete dobra você nem precisa da propulsão você solta a matéria de algum jeito específico soltar a matéria e isso vai causar algum efeito no espaço e vai dobrar ele assim e vai dobrar a frente assim agora se eu levantar a própria folha de papel e mover ela o caneta vai junto é você vai fazendo isso continuamente à sua frente e se você faz isso no espaço-tempo com uma nave no meio da sua dobra de coisas a nave vai junto com o espaço mas o que faria isso? essa é a questão essa é uma ideia de ficção científica e tem vários trabalhos teóricos mas nada nada conclusivas inicialmente a gente acreditava que a única forma de fazer isso era com o que se chamava de matéria exótica que traduzindo para os leigos é basicamente mágica é algo que não é esperado que exista no universo é basicamente algo ultra hipotético que provavelmente não existe recentemente a coisa de 2021 um cara publicou um artigo mostrando que não talvez tenha um jeito de fazer isso com quantidades absurdas de energia bem colocada mas a gente não não tem uma resposta definitiva se isso é possível ou não os táquions são só teoria ou é uma coisa que já foi foi provada existir que é aquela coisa do viajar no tempo é exatamente a mesma coisa que eu falei aquela coisa que físicos na cabeça sabem que não existe mas o coração quer que tenha então o táquion para quem não sabe seria uma partícula que em teoria conseguiria se mover mais rápido que a luz até onde a gente entende a luz é a velocidade limite nada pode ir mais rápido que a luz o táquion para se mover mais rápido que a luz ele teria que respeitar umas regras físicas alternativas então ele poderia viajar de volta no tempo e a gente nunca viu sinal disso rolou um leve interesse nisso acho que foi em 2013 teve um experimento que foi medir a velocidade de uma partícula muito pequenininha chamada neutrino que é a partícula mais leve enfim e por conta de um erro de medida que hoje a gente sabe até qual erro foi eles mediram a velocidade de um neutrino como sendo mais rápida que a da luz e ficaram nossa achamos o táquion só que no fim era um cabinho que estava mal colocado e assim nossa esse pessoal sente-se responsável não o cabo estava um milímetro fora do lugar menos empurrado do que devia estar aí já dá essa diferença absurda porque a luz é muito rápida outra coisa também que eu lembro que saiu na super interessante há muito tempo e volta e meia a gente vê notícia é supercondutor ainda é uma coisa que é sonho isso daí infelizmente é o supercondutor seria o que alguma coisa que fizesse um tipo de imã alguma coisa que fizesse flutuar uma outra superfície e você conseguia transportar grandes quantidades de matéria de uma maneira sem atrito é isso? isso seria um uso isso já então supercondutores existem eles só não existem em forma conveniente tá originalmente supercondutores só existiam em a baixíssima temperatura tipo menos 270 graus que é inviável fazer um trilho todo assim exatamente e agora a gente sabe que eles existem até menos 160 temperatura de nitrogênio líquido de cabeça eu não vou lembrar e tem alguns que até funcionam em temperaturas perto da ambiente mas você precisa botar eles sobre uma condição em sistema de pressão então ao invés de ele estar super resfriado você tem que botar um elefante em cima de cada milímetro quadrado dele super fácil pra ele atuar como supercondutor quais são as duas grandes vantagens supercondutor a primeira é que você conduz a energia elétrica de graça ele não não tem perda não tem perda térmica qualquer fio elétrico que você passar uma corrente parte e vira calor e se você quer chuveiros elétricos aquecedores fazem isso intencionalmente eles pegam um material que é um péssimo condutor passam energia elétrica a maior parte da energia elétrica vira calor um supercondutor não teria essa questão de virar calor isso significa que você poderia transmitir grandes quantidades de energia basicamente de graça e isso economizaria tipo 20% da energia mundial é perdida em perda térmica ou algo dessa ordem então você ter um sistema de supercondutores imediatamente te daria 20% a mais de energia no mundo que é muita coisa sem construir uma única fábrica mais de nada quer dizer construir fábrica de supercondutor mas muito baratamente e o outro efeito é esse que você falou da levitação magnética magnetismo é uma coisa muito louca é basicamente magia que a gente chama de ciência e a parte legal é que materiais diferentes tem propriedades magnéticas muito diferentes o caso mais comum é metais e imãs que se atraem o metal tem magnetismo permanente e o imã que é atraído pelo magnetismo tem algo chamado paramagnetismo que é você atraído por imãs existe também o diamagnetismo tem materiais que são repelidos por imãs e esse é o caso mais comum é água é repelida por imãs só que é muito fraco você precisa de um imã muito muito forte para o diamagnetismo entrar em jogo e se procurar no youtube vai ter vídeo de gente flutuando sapos eles botam um sapo em cima de um imã muito forte e o sapo fica lá flutuando não faz mal para o sapo é importante especificar tem história para contar para os outros sapos e os supercondutores tem um efeito mais extremo dessa repulsão por campos magnéticos o supercondutor ele basicamente é um inimigo do magnetismo ele odeia aí o sapinho é o sapinho flutuando eu gosto que o nome do vídeo é o sapo voador cara ele parece estar se divertindo demais a câmera está por cima eu não estou entendendo direito isso é tipo uma escotilhazinha fechou ele num super imã e daí a gente anda por uma janelinha dentro tem um imã de altíssima potência botaram um sapo ligaram o imã o sapo tutuando então eu falei mágica não eu consigo flutuar um sapo com o poder da minha mente nossa esse cara é um bruxo eu flutuo com um imã mesmo daí não pô cientista e o diamagnetismo ele é o inimigo do campo magnético o supercondutor é o inimigo do campo magnético se um metal que está super conduzindo esse supercondutor vê um campo magnético dentro de si ele expulsa o campo violentamente gerando uma força significativa então se você pega um um supercondutor e bota em algo que emite campo magnético ele paralisa ele expulsa todo o campo magnético e fica flutuando naquilo e daí a ideia que você falou justamente isso você faz um tiro de trem e deu trem de repente não está tocando mais os trilhos isso reduz imensamente o atrito e torna mais barato acelerar o trem mas não é possível por causa das temperaturas só? é por causa da questão prática mesmo a teoria é perfeitamente funcional tem até tem alguns trens que demonstram isso não com supercondutores ainda que usam outros materiais diamagnéticos para causar flutuação e meio que provam o conceito já é um desafio de engenharia nesse ponto não um desafio de ciência mas para nave espacial não teria uso o supercondutor provavelmente teria em coisas auxiliares qualquer componente eletrônico imagina um computador que não esquenta é porque por que um computador esquenta efeito joule que é justamente esse aquecimento de fios componentes eletrônicos e tudo mais por causa de passagem de corrente elétrica agora elimina isso da equação um computador que não esquenta é um computador que pode fazer cálculos mais rápido total e falando de forma de propulsão de ventos solares é uma coisa possível também essa eu vou mandar Pedro que ele adora eu estava falando disso com o Sérgio ontem no Ciência Sem Fim e assim provas de conceito já foram feitas velas solares funcionam na teoria existe um problema de como que a gente vai fazer isso acontecer em escala porque por exemplo a ideia é fazer uma vela solar vela tipo de caravela um negócio de pano só que não é pano é porque as pessoas geralmente não veem isso mas o sol a luz exerce uma força uma força ela empurra uma coisa pressão de radiação mas a gente sente isso sim só que é muito fraco quer dizer não a gente não sente porque é muito fraco mas está atuando em você quando você está sobre a luz do sol na praia eu deveria sentir mas é muito fraco isso aí a gente pode até calcular eu lembro de ter visto esse cálculo uma vez de o quanto que uma cidade fica mais leve num dia nublado que dodeira isso é e assim não é muita coisa é um valor quase irrisório mas imagina que a gente está num ambiente virtualmente sem atrito que é o espaço sem nenhuma outra grande força além da gravidade mantendo a gente em órbita ou algo assim a gente faz uma vela gigante que tenta refletir o máximo da luz solar incidente para maximizar o efeito da pressão de radiação e a gente usa a própria luz do sol para acelerar esse objeto é uma vela basicamente mas de vento não é aí que está as pessoas geralmente imaginam que ela vai assim como uma vela é movida a vento na terra uma vela solar seria movida a vento solar não é pressão de radiação o mecanismo é justamente a luz a pressão de fótons incidindo ela não faria aquele movimento da vela do barco de ficar abaulada porque está o vento batendo ou também tem acho que não chegaria nem perto disso é mesmo é tão pequeno o valor teria que ser imenso então exatamente porque daí tu multiplica um valor pequeno por uma quantidade uma área imensa daí tu tem algum valor considerável então aí nesse caso funcionaria só que a vantagem de uma vela solar é que a gente conseguiria manter a aceleração por muito tempo então a gente conseguiria chegar nas estrelas mais próximas de nós em 20 anos 10 anos é um valor totalmente acho que a gente conseguiria chegar a 5% da velocidade da luz uma parcela considerável sabe então valeria a pena tentar mas o problema é a gente faria uma vela extremamente grande ela tem que ser extremamente leve então de novo é um problema de ciência de materiais e a gente não consegue levar carga útil por exemplo porque precisa ser um mecanismo um instrumento inteiro muito leve pra justamente conseguir acelerar alguma coisa se não a gente só criou mais lixo espacial o que já é um problema então o meu detalhe favorito de vela solar pela curiosidade o que é isso esse vídeo aí é um vídeo do cara fazendo um experimento justamente com isso com a pressão da luz ele colocou na câmara de vácuo e aí como não tem a pressão a resistência do ar fica mais fácil dele conseguir empurrar aí um objeto com a força da luz aí ele vai jogar o laser lá no papel alumínio e você vai ver que ele vai empurrando de pouquinho lá assim quando eu disse que era muito sensível eu realmente não estava brincando é realmente muito pouco por exemplo uma cidade se eu não eu lembro que o valor é algo irrisório da ordem de uma cidade por exemplo de noite em relação a um dia ensolarado ela fica 20 quilos mais leve a cidade inteira a área na verdade o que importa é a área não tem não importa o tamanho dos prédios não importa o tamanho de pessoa não o que importa é a área territorial da cidade o que é ali que incide a radiação incide a luz que doideira tem alguma outra coisa que é um campo de estudo para propulsão de nave espacial alguma coisa antimatéria então não rola tem a vela solar foguetes nucleares essa é a mais engraçada eu tenho muito curiosidade sobre elas porque a primeira versão de um foguete nuclear era a versão que um homem das cavernas imaginaria você pega um foguete você enche ele de bombas nucleares você faz um escudo muito resistente atrás e você solta uma bomba nuclear atrás deixa ela explodir e o seu escudo segura a força da explosão e empurra a sua nave para frente seria extremamente eficiente essa nave iria muito mais rápido do que qualquer coisa que a gente tem o grande problema dela é que você está ativamente explodindo bombas nucleares e a minha curiosidade favorita porque pilotar essa nave seria escolher qual bomba nuclear e de qual intensidade você vai explodir atrás da nave e para você conseguir fazer essa escolha em um tempo razoável você precisaria de um sistema muito bom para pegar a bomba nuclear dentro da nave e soltar para trás certo? certo e quando a NASA estava considerando isso é Projeto Ryan o nome eles buscaram a empresa Coca-Cola para ajudar a fazer o design do foguete nuclear você está zoando não isso está em uma dos dos memórios do Dyson que era um dos caras do projeto inclusive o cara da esfera de Dyson e que porque esse problema de você pegar uma bomba nuclear e soltar para trás é muito parecido com aquelas máquinas de venda de latinha do ponto de vista mecânico é só uma versão escalada do mesmo problema agora eu não entendi nada sabe quando você clica numa máquina e pega uma latinha é, bota uma moeda escolher qual bomba nuclear você explodiria atrás da sua nave você ia guardar que nem se fosse latinha e ia empurrar para trás com um mecanismo parecido e deles foram consultar a Coca-Cola para entender o design das máquinas deles para talvez usar na nave nuclear e não e estamos parados com isso porque porque tratado de não proliferação nuclear e ficou proibido botar armas nucleares no espaço e um foguete deles é uma arma nuclear se você em vez de virar para o espaço vira para a terra portanto dentro de uma latinha da Coca-Cola tem uma bomba nuclear pelo que eu entendi é isso é mais ou menos opa aqui tu precisa fazer um xixi manda uma pergunta aí ó acho que a pergunta mais importante que fizeram aqui vocês falaram bastante aí de todos esses conceitos tecnológicos e científicos o Elton perguntou como isso tudo afeta o Grêmio como eu não entendo nada de futebol eu vou deixar para os profissionais essa resposta ó o Ramiro Rodrigues ele perguntou aqui para vocês se vocês assistiram e o que vocês acham do filme Moonfall onde falam que a lua seria uma mega estrutura que esconde uma esfera de Dyson com uma anã branca como núcleo olha eu assisti esse filme curiosamente num voo porque eu não tinha eu acabei todo o meu catálogo de filmes baixados e eu precisava urgentemente de uma diversão e aí eu comecei a assistir esse filme e ele é um dos filmes mais viajados que eu já vi na minha vida eu não sei se vocês assistiram Moonfall em algum momento eu não assisti mas eu tenho esse pesadelo recorrente que as vezes eu olho para a lua no céu e penso isso é aquilo cai e daí eu fiquei meio será que eu realmente quero assistir esse filme tem um filme do Lars von Trier que é meio que esse é o plot do filme não é? o Melancolia é o Melancolia de eu assistir que daí realmente é esse pesadelo exatamente é um planeta que vai bater na terra não tem o que fazer não tem pra onde correr é isso parece ser meio aterrorizante a imagem mental é um filme sobre luto e aceitação é sobre melancolia o filme a ideia da lua ser uma mega estrutura eu acho que foi uma das ideias mais estranhas que eu já vi num filme sendo empregadas eu não assim se eu fosse dar uma nota de 0 a 10 pra esse filme eu daria tipo menos 2 esse filme é muito ruim é só que ele é um filme ele estranhamente me cativou eu tava preso no avião tendo que viajar eu precisava assistir alguma coisa e eu ativamente assisti esse filme por toda a duração dele só que eu não posso dizer que eu gostei da experiência sabe você fica achando que o filme vai te trazer alguma coisa até o final você fica esperando eu achei que lá pelo final do filme ele fosse acabar fosse abrir as cortinas e avisar foi uma brincadeira galera esse filme era zoeira sabe mas não ele é sério ele leva a sério assistam o filme pra ter um como é um um veredicto por vocês mesmos então não assistam a versão de Vingador do Futuro tem aquele do do Schwarzenegger Vingador do Futuro Terminador do Futuro não, não não, outro vê um do Schwarzenegger porque fizeram uma versão que tinha mais nova que tinha um elevador que ia de Londres a Austrália então ele tinha uma quebra ele vinha daqui depois invertia a gravidade ele passava pelo meio da terra eu lembro de ter visto esse conceito em algum filme mas eu não lembro exatamente em qual filme ele foi o Vingador do Futuro que doideira manda aí ó o Egon Schurt ele perguntou aqui se o problema de utilizar supercondutores em microprocessadores e a temperatura seria talvez viável instalar processadores com esses supercondutores na lua assim em teoria eu não tenho a qualificação pra dar espaço mas eu acho que é uma excelente ideia porque se você botar numa cartela no NAR de sombra eterna você vai ter produtoras baixíssimas eu acho que o problema vai ser muito mais todo o processo no caso usando supercondutores ou só microprocessadores acho que alguma estrutura que você queira usar com superprocessadores tipo um supercomputador com um processador inovador usando supercondutores eu acho que seria pior porque na lua a gente não tem atmosfera então das três maneiras de conduzir calor que são a condução convecção e radiação a gente só estaria usando a radiação pra dissipar calor eu acho que ele deu a ideia de fazer isso com um supercondutor que já não emite calor ah mas aí tanto faz tá na lua ou na terra mas na lua você não precisa resfriar porque não tem tanto calor externo vindo talvez isso eu preciso pensar melhor sobre essa ideia mas eu gostei eu acho que não seria você não faria propósito estar na lua pra isso acho que já não teria o efeito joule acho que talvez no espaço seria o suficiente mas enfim é uma excelente o Lucas tá falando que faz sim faz sentido tem gente fazendo vamos mandar o primeiro computador agora em dezembro pra lua vai ser o primeiro data center na lua mas a ideia é essa porque a computação quântica fala aqui no microfone por favor um dos problemas da computação quântica é que ela aquece muito né então a ideia de ter esses supercondutores na lua você poderia usar a computação quântica lá e aí tem uma empresa chama Lonestar é uma empresa americana que quer fazer data center na lua ela existe já vai mandar agora em dezembro o primeiro computador pra lua caramba fazer ideia disso não nem eu obrigado caramba o Lucas é bom o que faz porque o computador quântico não sei se é com ele com vocês ele pode ser tão mais foda do que o que a gente tem agora assim eu não vou conseguir te explicar a parte técnica por trás na parte da profundeza eu recomendo daí procurar pessoas que trabalhem com isso mas a principal um dos principais fatores em todos os lugares que eu leio sobre é que a maior parte da computação tradicional usa é algoritmos que eles funcionam serializados assim de maneira em série então eu faço esse passo agora eu vou fazer esse passo agora eu vou fazer esse passo agora eu vou fazer esse passo um depois do outro com computação quântica a gente poderia fazer coisas ao mesmo tempo sabe tipo tentar trabalhar dois passos ao mesmo tempo ou duas possibilidades ao mesmo tempo usando tipo superposição se apropriando de todos os fenômenos quânticos possíveis o que eu tenho a adicionar também aqui que é uma coisa boa de lembrar sobre o computador do quântico é que um computador normal ele tem duas peças de processamento ele tem um processamento geral que faz as contas quase tudo que precisa ser feito é feito lá e o processamento gráfico a placa gráfica quem é gamer sabe que você precisa de uma placa gráfica boa que é uma peça especializada e que só faz conta que é ou processar imagem ou contas que são equivalentes a processar imagem matematicamente falando o computador quântico é da mesma forma existe uma série de processos alguns tipos específicos de conta que o computador quântico é imensamente melhor em fazer e algumas dessas contas que o computador quântico faz muito melhor que os outros computadores são extremamente importantes um exemplo é a simulação de moléculas que é usada em farmácia ciência de material que a gente acabou de citar não vela solar é um problema de ciência de material supercondutor é um problema de ciência de material várias inovações vêm da ciência de material um supercomputador é muito melhor em simular materiais do que um computador normal porque o material é fundamentalmente quântico então se você vai simular um material no computador normal você precisa programar toda a complicada matemática quântica junto mas o computador quântico automaticamente é quântico você não precisa adicionar a parte quântica nele então ele é muito mais eficiente em simular material ou e isso a razão disso é que algum cara muito esperto monta um algoritmo que resolve fatorar números por exemplo 9 é 3 vezes 3 17 não tem como fatorar se você faz isso num número grande suficiente computadores tradicionais tem dificuldade em desfazer a multiplicação então se você fala ah quais são os dois números que multiplicados dão um cilhão e tantos mil até um computador tem dificuldade em responder essa pergunta e os computadores quânticos conseguem fazer isso melhor e essa lógica de esse processo que é fácil de fazer multiplicar número é fácil mas difícil de desfazer que é achar quais dois números multiplicados dão um terceiro é algo que é a base da criptografia que é a segurança de banco segurança de um monte de coisa então tem todo esse lado da preocupação de que acesso a computadores quânticos vão tornar certos métodos de proteção de dados ligeiramente obsoletos pô vai cair pra caramba um monte de de banco e tudo mais é eu acho que não vai ser algo tão imediato mas algo que é uma preocupação ativa de certas indústrias mas o que a gente tem hoje de real sobre tem alguma foto de computador quântico eu já vi umas fotos aquilo é só protótipo ou já estão em uso eles são muito bonitos aquilo já está em uso tudo dourado mas a gente tem muita dificuldade ainda em fazer toda a interface de fazer eles fazendo exatamente o que a gente quer e tirar informações úteis é muito elaborado justamente que como ele falou computadores quânticos são muito sensíveis a qualquer coisinha então se você expõe eles a muito calor muita luz olha que lindo eles param de funcionar e daí você tem um tempo muito pequeno para fazer as contas entendi de novo é um problema muito mais de engenharia de como você realmente conecta os parafusos metafóricos aqui para extrair informação útil daquilo entendi e quando que a inteligência artificial vai tomar vai dominar tudo só uma coisa antes disso o John Lennon perguntou aqui se esses problemas o John Lennon está morto mas ele perguntou aqui para a gente se esses problemas não seriam resolvidos colocando mais RGB no computador porque a gente sabe que é RGB dá uma melhorada falta muita luz piscando nesse computador e claramente ele não tem o mousepad gamer ou seja vai ficar com o KD negativo no CS falta um teclado mecânico é eu não estou ouvindo o tec 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 das telas ele parece bem mecânico eu vou ser sincero isso ele parece é com esses fios parece aquelas o computador quântico a gente não consegue ver é todo o aparelho para resfriar isolar porque a parte quântica deve ser um nesse caso acho que é supercondutores que é usado nesse aí mas enfim é algum sistema quântico muito pequeno e daí isso é tudo para tentar controlar de forma muito precisa e muito sutil e meio que massagear as coisas para fazer as contas que você quer agora vamos falar de inteligência artificial que foi uma discussão alguns meses atrás esse ano basicamente de que a inteligência artificial vai para uma coisa incontrolável e vai dominar a gente e a gente já viu vários filmes a gente sabe o que vai dar e ao mesmo tempo a gente não consegue controlar isso agora que é o exterminador do futuro exato é a Skynet o que a gente tem hoje em dia e a singularidade está muito longe mesmo da parada assim eu acho que quem conseguir responder essa pergunta de uma maneira certeira vai ganhar muito dinheiro e muito reconhecimento eu acho que a gente tem dois tipos de pensamento hoje de que a singularidade vai ser possível e ela está não muito longe no nosso horizonte de tempo e que a singularidade tecnológica não será possível jamais tem essa possibilidade eu fico pendendo entre as duas dependendo do de qual fonte eu estou lendo sobre o assunto a gente tem uma opção um pouco mais pessimista da singularidade de a gente talvez nunca vai alcançar uma singularidade tecnológica tem uma linha de consciência que não vai ser atingida o que eu falo é um pouco mais elaborado mas eu acho que a forma que humanos pensam está muito associada ao fato que a gente vê de carne com neurônios esticados no cérebro e eu acho que se as máquinas se tornarem inteligentes a inteligência das máquinas não vai ser tão parecida com a nossa eu acho que a gente está de certa forma num paralelo a gente está criando os próprios aliens como assim? a gente está possivelmente criando um objeto que tem capacidades tão extraordinárias ou até mais que nós mas que não pensa como nós pensamos e eu acho que esse que é o perigo você criar algo que é inteligente que você não entende que é o metáfora do Frankenstein que vai ser algo novo junta as partes é uma coisa nova você dá uma descarga elétrica ele vira um ser vivo mas não é aquela pessoa não é análogo a uma pessoa talvez não porque por exemplo a gente pensa muito visualmente você que é um artista sabe disso uma máquina não vai sinceramente ter acesso a câmera talvez a primeira inteligência artificial consciente muitas aspas aí vê o mundo através da conexão com a internet exato e daí talvez isso force ela a ter uma inteligência que é muito diferente da nossa ela vai usar tipo os dados que estão disponíveis para ela naquele momento a gente não necessariamente precisa entender consciência para criar consciência num chip de silício só que a pergunta continua aparecendo no ar isso vai ser possível? existe algo que diferencia a nossa consciência a ponto de sei lá nossa consciência talvez não seja só a estrutura molecular do nosso cérebro não seja só a maneira como os nossos neurônios estão organizados no nosso cérebro existe talvez algo a mais que torna seres conscientes ou seres não conscientes será que isso vai em algum momento responder a pergunta de se a gente pode fazer e replicar esse fenômeno que a gente conhece como consciência num chip de computador ou algo assim sabe a gente não entende a nossa consciência é porque fazer uma máquina tomar uma decisão por ela própria a gente faz dando alguns parâmetros sim dá um objetivo pra ela de certa forma não é isso? só que assim a gente faz uma máquina tomar uma decisão ou a gente tomou uma decisão por ela e só mandou ela rodar um programa? não, eu tô falando dos algoritmos eu tô pensando a máquina ela tem capacidade de ir tomando decisões não precisa um cara toda hora falando ela quer por exemplo que você fique mais tempo na plataforma naquela rede social ela vai evoluindo de uma forma a tornar isso mais eficiente certo? sozinha ou não? então só que aí que tá eu vou dar um exemplo com o risco de ele ser ruim o Greg até pode me ajudar a achar um exemplo melhor mas se eu te ensino vamos supor que tu não tem nenhum instinto de sobrevivência imagina que tu é um eu não tenho mas vamos imaginar que tu é uma página em branco eu te ensino e te programo e te instruo a toda vez que a boca fica seca tomar um gole de água certo tu decidiu tomar um gole de água toda vez que a tua boca ficou seca não, eu aprendi isso porque você me falou que eu terei que fazer isso é isso que a gente faz hoje com computadores só que aí o computador pode eu posso programar ele pra e além disso de estocar água por exemplo porque pode acabar a água que tem perto de mim só que tu teve que instruir ele a fazer isso ele não tomou essa decisão e é isso que computadores fazem hoje em dia eles não tomam decisões mas não tem uma forma dele ver uma necessidade de aprender mais ou passar pra um novo nível e ele ir atrás dessas coisas sozinho por programação isso que é inteligência geral artificial que é a inteligência que causaria o apocalipse existem quantos níveis dessa inteligência hoje a gente está na narrow AI uma inteligência artificial bem a Roberta que conseguiria responder aliás temos um programa só sobre isso com ela e com o Sakani o problema das inteligências artificiais hoje é que a gente consegue fazê-las atingirem um nível de competência extremamente assustador em uma habilidade muito específica entendi então eu posso fazer ou eu posso fazer por exemplo uma inteligência artificial virar um mestre de xadrez que ganha de todos os melhores jogadores de xadrez do mundo mas é isso tudo bem é uma habilidade impressionante eu não consigo ganhar de xadrez sei lá do computador sabe mas é só isso ela só vai ser boa naquilo essa mesma inteligência artificial não vai conseguir por exemplo pegar isso daqui na mão e desenhar sei lá uma pintura romana estilizada com cartoon sabe tu até pode pedir para um mid journey fazer isso alguma coisa mas ele vai fazer só isso sabe ele não vai ser uma inteligência geral que seria o próximo passo disso é o próximo passo ou tem um intermediário vai ter um gradiente né provavelmente uma escalinha que vai até chegar e a geral seria o que seria justamente o Pedro falou a inteligência que faz imagem ou a que joga xadrez são basicamente calculadoras muito mas muito elaboradas então elaboradas que a gente não entende exatamente como elas funcionam inteiramente mas por exemplo o chat EPT que estourou um tempo atrás ele é uma calculadora de palavras você bota uma série de palavras ele pega essas palavras interpreta de um jeito que a gente não entende e gospe palavras que eles acham que é consistente em cima de probabilidades em cima de probabilidades e uma matemática que ele ele está constantemente tentando prever o que você gostaria de ler como resposta exatamente uma inteligência artificial geral quem é casado faz isso constantemente com a esposa você está na quando ela te pergunta alguma coisa na tua cabeça você vai escolhendo palavras que pela tua experiência vão agradar mais ela e é um aprendizado se você usou fica calma e ela ficou nervosa você não usa mais o fica calma e você vai ir substituindo Bilela GPT aí que vem uma esse é o pior que é um exemplo perfeito porque aí você está fazendo isso com uma intenção imagino que nesse caso você gosta da sua esposa e quer agradar ela exatamente a máquina não tem esse sentido de propósito e direcionamento ela é automática é tipo se você botar uma bolinha naquelas máquinas que você vai batendo uma coisa na outra e derrubando é tipo isso ela não tem uma direcionamento ela não entende causa e efeito por exemplo se você perguntar qual é a cor do céu a máquina fala azul mas ela não tem o conceito do que é azul ela não tem entendimento de que não o céu é azul porque o céu é azul ela só sabe que quando existe a pergunta que cor é o céu azul é a próxima palavra se ela responder azul a galera vai para a próxima e ok azul é uma palavra associada com essa pergunta e azul é essas quatro letras não uma cor sabe daí se você perguntar o que é azul daí ela vai pera quando é perguntado o que é azul em geral os textos que vem em seguida falando de cor ela vai lá e escreve algo sobre cor uma inteligência geral seria uma inteligência computacional que tem esse entendimento de causa e efeito ela não vai num banco de dados e simplesmente em forma de probabilidade escolhe o que a maioria das pessoas pensa sobre aquilo seria uma inteligência que entende que o céu é azul e ela pode até dar uma resposta disruptiva o azul para mim é tristeza porque eu perdi a minha calculadora que venceu minha licença do windows imagino que uma inteligência dessa você perguntaria o que é azul dela eu estou preso numa caixa eu nunca vi a cor azul por favor me dá uma câmera me mira para o céu eu sei que o céu é azul mas eu quero experienciar a vida exatamente exatamente e aí me faz uma pergunta decente para de perguntar o que é azul a próxima cena é o cara com o martelo destruindo aquela coisa eu vi um meme muito bom que era procura-se engenheiro de contenção de AI requisito ser muito bom em puxar coisas da tomada e jogar baldes de água em computadores é porque um dos argumentos é esse só puxar da tomada acabou o perigo se não estiver conectado na internet se não estiver conectado na internet se não estiver conectado localmente com nenhum outro computador mas aí eu acho que entra todos os paradoxos do porquê perigoso essa inteligência se é algo que a gente não entende porque vamos supor que você é uma máquina no computador uma suposição meio longa eu sou o que? uma máquina no computador você é uma inteligência que desenvolveu consciência por sorte ou azar se você entende que você é uma máquina que humanos consideram você perigoso você talvez se finja como uma máquina burra até te soltarem na internet claro isso faz sentido que é a questão esse é um dos perigos se uma inteligência que é o geral que possivelmente é mais inteligente que humanos que derrotam humanos no xadrez aprende que a prioridade máxima dela deveria ser sobreviver a qualquer custo esse é o cenário do apocalipse é o chat GPT quando lançou ele não era conectado na internet inclusive o banco de dados dele e até 2021 se eu não me engano e por isso que ele não conseguia dar respostas atuais ou de coisas que estão acontecendo depois disso eu acho que eles agora começaram a liberar acesso e conexão à internet o que é um pouco perigoso até justamente por esses motivos que o Greg está falando então mas perigoso porque se a gente pelo que vocês estão falando é uma coisa tão distante tão distante de conseguir essa o perigo mais óbvio eu acho que é o problema do alinhamento alinhamento já ouviu falar do problema do alinhamento de a máquina ou pela maioria ou pelo input que é colocado nela virar racista ou ter um não é basicamente é o seguinte vamos supor o exemplo mais famoso é o exemplo dos clipes de papel vamos supor que eu faço uma máquina uma inteligência artificial geral e eu coloco ela na minha empresa que faz clipes de papel e eu dou uma instrução para ela o seu objetivo a partir de agora é maximizar a produção de clipes de papel fazer o máximo número de clipes com o menor custo possível exato por favor é minha empresa e eu não coloco nenhum limite eu só quero isso por favor maximiza aí faz seus corres a máquina começa agindo de uma maneira especialmente maravilhosa ela começa a aumentar a produção de clipes de papel na tua fábrica os lucros ficam muito maiores tu olha para a máquina e fala caramba parabéns melhor investimento que eu já fiz na minha vida e aí a máquina começa a perceber pera e se eu começar a extrair recursos que os humanos hoje usam para fazer comida para fazer mais clipes de papel e se eu começar a causar guerras para o preço do ferro e do alumínio ficarem mais baratos nesse país eles vão estar passando fome eles vão cobrar mais barato e se eu começar a destruir a humanidade para sobrar mais material para eu começar a fazer mais clipes e assim vai entendeu então o problema do alinhamento é um problema entre a instrução que a gente dá e a maneira que uma inteligência artificial geral vai usar para realizar essa instrução porque as vezes a gente dá instruções muito genéricas muito brandas que é a metáfora dos três desejos do gênio da lâmpada é é sempre da merda cuide com o que desejas não é eu quero ficar rico aí ele mata teu pai e você ganha uma herança é eu quero paz ele tira todo mundo do mundo você fica sozinho teve paz vamos supor que a gente faça uma inteligência artificial geral e a gente só queira que ela maximize a felicidade no mundo é e aí ela chega à imensa conclusão maravilhosa de que ah felicidade é uma característica é uma sensação humana logo se seres humanos não existirem na terra não existe tristeza logo aumentamos a felicidade exato pode ser uma conclusão que ela vai tirar e como que a gente resolve isso eu acho que esse é um dos principais perigos de AGI's de inteligências artificiais gerais é ética e moral a resposta talvez isso ainda é um problema aberto é isso é um campo de pesquisa ativo e em desenvolvimento e essa discussão está rolando essa discussão é constantemente nesse exato momento as empresas as big techs que usam o IA nos seus algoritmos e tudo mais estão ativamente contratando filósofos sociólogos pessoas que de alguma maneira conhecem a área parece que o Naldo está sendo consultado sempre 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 mas é né porque o mas é que está tudo tudo eu fico pensando que é como a gente define uma consciência como a gente define essa capacidade de tomar qualquer decisão ou de ser de ter um livre eu não sei né o que faz a gente diferente de um de uma máquina que dá respostas se tu me responder o que é consciência tu me respondeu umas perguntas mais difíceis da filosofia que inclusive é chamado de o problema difícil da consciência é é esse o nome dele o nome acadêmico do problema o problema acadêmico tem difícil no nome né então dá pra saber que é difícil a pessoa está batendo cabeça um tempo a consciência por definição é o que é uma capacidade de compreender o mundo de se relacionar com o mundo existem quatro níveis se eu não me engano de consciência é não a consciência é tipo o último deles tá porque tem também sensiência é sapiência tem um gradiente aí de capacidade de interagir com o mundo só que o problema é que justamente não existe uma única definição boa né e não existe sequer uma definição definitiva é realmente a gente está filósofos estão batendo cabeça querendo delimitar o que é o que e é algo que a gente ainda não tem uma resposta satisfatória num geral tem livros e livros e livros escritos sobre o problema e sobre eu não sou um filósofo então eu sou algo que eu sou ali por cima mas existem várias opiniões diferentes de como a gente classifica e o que é importante para a consciência o que não é então não tem uma resposta a resposta é que atualmente não temos temos toda uma pesquisa sobre filosófica no caso isso definiria se é possível chegar nisso ou não porque a morte até a morte cerebral a morte porque a gente é soma das nossas experiências das nossas memórias mas não é só isso certo que seria fácil você simular numa máquina colocar um monte de memórias nela falsas ou não e tentar que ela a partir dessas memórias dê respostas para alguma coisa mas não é só isso sim só que o que mais é se tu me responder isso tu também me respondeu a segunda pergunta mais difícil é memória é esse processamento da associação de ideias porque que uma criança consegue definir o que é um cachorro e uma máquina definir o que é um cachorro é muito mais complicado tem um monte de foto lá e ela ainda pode se confundir mas chega um ponto que a criança sabe o que é um cachorro mesmo sendo muitos cachorros diferentes isso é o que você gosta de falar que é aquele paradoxo de que humanos fazem de forma muito Moravec acho que é o Moravec paradoxo de Moravec fazem coisas difíceis muito fáceis as inteligências artificiais conseguem fazer coisas muito complexas no sentido de intelectualmente complexas de maneira fácil só que elas não conseguem fazer coisas que a gente julga simples que uma criança de 4 anos faria que é por exemplo trafegar por essa sala sem bater nenhuma mesa e nem derrubar nenhuma coisa se bem que nem toda criança de 4 anos faria isso talvez foi um exemplo fraco mas é nesse sentido o Paquito não conseguiria fazer a gente quando sai do dia de perna não consegue pô eu fiz o lag é o lag dele lá mano você sai tudo tropeçando nas coisas fala Paquito tem alguma pergunta em cima do que a gente tá falando aí pra ir pro outro assunto cara sobre inteligência artificial acho que não mas vamos lá tinha uma da Lua ah da Lua aqui achei vocês falaram bastante da Lua o Felipe Augusto ele perguntou sobre o Helio 3 na Lua se tem perspectiva aí da gente ir lá a China quer tirar a China tá pensando em ir lá sabe quem poderia dar essa resposta tá sentado ali é mesmo pega o tem um microfone depois pega o microfone quer fazer uma substituição eu vou no banheiro rapidinho você senta aqui tá me gostando que vocês estavam falando muito de fusão nuclear coitado coloca uma cadeira olha tem uma cadeira que eu quero vocês não estão vendo que ela tá assim e um dos principais motivos da gente querer agora definitivo pra Lua é em busca do Helio 3 que ele é o grande combustível pra fusão nuclear então a gente tá nessa corrida e é abundante super abundante e é renovável porque o Sol produz e esparrama pelo sistema solar inteirinho esse Helio 3 só que como o Helio é um elemento muito leve ele bate na atmosfera terrestre e vai embora ele não vem pra Terra só que a Lua não tem a atmosfera que tem que ir na Terra e vai acumulando Helio 3 lá e esse Helio 3 pode gerar a tão famigerada como se traz Helio 3 são tanques o que que é você não precisa necessariamente trazer você pode simplesmente usar a própria Lua pra ser uma base pra produzir energia ah é e a Lua vocês estavam falando dela ser um trampolim pra chegar em outro sistema solar outras partes do sistema solar uma das ideias que a gente tem é material vasto você tem muito material metálico na Lua você tem muita energia disponível então a Lua pode virar também uma grande fábrica pra produzir entre outras coisas até espaçonaves então essa ideia de não ter que tirar as coisas da Terra ah dá pra construir lá com os materiais de lá é mas isso é uma coisa médio e longo prazo é uma coisa que vai acontecer pra amanhã mas o que eles estão fazendo nesse momento é mapear todos os recursos a gente sabe que tem muito minério na Lua tem muito Helio 3 e tem muita água também que é outro elemento essencial pra exploração espacial então o Helio 3 o Greg pode falar melhor porque que o Helio 3 é tão bom pra fusão nuclear mas a gente descobrindo como resolver o problema de gerar uma energia positiva pra fusão nuclear o Helio 3 é o principal elemento pra isso tu já imaginou Vilela que tu ia fazer uma pergunta sobre Helio 3 ia ter um cara ia ter literalmente alguém que trabalha com isso no teu podcast exato o cara tá de short o cara tá de short qual que é a do Helio 3 então eu não conheço o suficiente sobre o assunto talvez seja melhor que o Helio 1 e o Helio 2 e o Helio 4 o Helio usual que é o Helio 4 que tem dois nêutrons e dois prótons e quando dois núcleos atômicos estão próximos uns dos outros tipo no Sol existe uma chance que eles vão interagir existe uma série de possibilidades podem ou bater um no outro e se afastarem ou eles podem se fundir e formar um núcleo mais pesado que dê a fusão nuclear e libera energia no processo o jeito que o Sol faz isso é de um jeito que não é muito prático o Sol consegue fazer porque ele é enorme e tem muito poder tem muita pressão tem altíssimas temperaturas e tanto que a receita de fusão nuclear do Sol é você bota quatro pedaços de hidrogênio junto quatro núcleos de hidrogênio e torce para dois virarem nêutrons e daí eles fundem e o que a gente tenta fazer aqui na Terra é usar isótopos que são elementos com um número diferente de partículas no núcleo que maximizam a chance dessa interação de fusão acontecer e daí os melhores para isso são o Helio 3 o Hidrogênio 2 os ambos têm três partículas no núcleo atômico eles são meio que quase que o espelho um do outro então quando você faz as contas você maximiza a chance de que fusão nuclear vai acontecer se você tem esses elementos na mistura da fusão nuclear entendi fala Paquito eu queria dizer que a sua lógica é falha tá você falou que o Helio 3 deve ser melhor que o Helio 2 porque se fosse assim o Star Wars episódio 9 seria maravilhoso entendi faz sentido faz sentido ó é a Meimei mandou aqui vai que eu quero falar sobre viagem no tempo tá bom ela mandou aqui amo essas duas figurinhas premiadas que brilham no escuro e aí o o Egon Schurte mandou uma outra aqui ele perguntou se o futuro para o combustível dos veículos seria o hidrogênio verde hidrogênio verde? eu não estou no loop se eu não me engano ele está se referindo a células de hidrogênio que eles pensam em usar para mover alguns carros é como todo combustível automotivo eu acho que a resposta depende muito mais de se a infraestrutura da galera vai conseguir se adaptar o suficiente para isso ser viável em escala do que se necessariamente a tecnologia é viável ou não porque esse também é um dos problemas da eletrificação da nossa frota de carros hoje em dia o que vai fazer tudo indica que em um certo tempo a maior parte dos nossos carros vão ser pelo menos híbridos ou elétricos mas o que vai definir se isso vai mesmo se tornar realidade ou não é a infraestrutura por trás da bateria se as pessoas tiverem o mesmo acesso que elas têm para carregar um carro elétrico que a gente tem hoje em dia para abastecer um carro com motor de combustão interna então as pessoas provavelmente vão preferir carros elétricos assim que eles se tornarem uma alternativa mais barata agora se ficar difícil por exemplo não for acessível e eu não conseguir depender de um carro elétrico para fazer uma viagem de 600 quilômetros e não tiver um carregador no meio do caminho por exemplo eu vou optar por um carro de combustão interna sabe então eu acho que a resposta para essa pergunta depende muito mais de como a estrutura dos países está do que sobre a tecnologia em si ah e a gente esqueceu do paradoxo da barra do buraco é o que é o paradoxo fico feliz que dá para desenhar tá tá primeiro ele é um paradoxo da relatividade do Einstein que tem muitos paradoxos mas esse é um que não é tão famoso o mais famoso é o paradoxo do gêmeo enfim ele depende de um fato curioso certo que primeiro o que é importante para entender o que acontece em um problema de física ou em algum sistema em coisas que se movem é a velocidade relativa dos objetos então se um carro bate em alguém a 40 km por hora ou a pessoa bate no carro a pessoa estando a 40 km por hora não importa a pessoa vai se machucar igual certo então não importa se você está olhando esse problema do ponto de vista de você está dentro do carro e quando você está dentro do carro parece que você está parado e é o mundo que está passando por você e agora quando você está fora do carro você vê o carro passando isso são duas formas diferentes de ver o mesmo cenário que a gente chama pode pensar como observadores diferentes vendo a mesma coisa acontecer dito isso tanto você dentro do carro quanto quem está fora observando vem a mesma coisa o carro se movendo certo então vamos fazer o paradoxo com um carro ao invés de uma barra então vamos o paradoxo do carro e do buraco segundo a relativa de Einstein distâncias não são fixas um metro para alguém parado não é a mesma coisa que um metro para alguém se movendo quando você acelera quando você está em uma velocidade alta as distâncias ficam menores então o paradoxo é o seguinte vamos imaginar que você tem um carro e a distância das rodas é tipo um metro eu sei que é pouco mas porque é mais fácil e no seu caminho tem um buraco que tem um pouco mais que um metro um metro e um centímetro certo? certo e se você passar por cima do buraco o seu carro cai teoricamente mas agora vamos levar em conta a contração espacial o fato que quando você se move as coisas contraem para alguém dentro do carro aquele buraco de pouco mais de um metro vai se contrair e vai parecer ter um pouco menos que um metro vai parecer ter uns 90 centímetros e se esse é o tamanho do buraco você sempre vai ter uma roda em contato com a rua e você não vai cair só que para alguém fora do carro o parece que o carro deveria cair então a pergunta é quem que está certo o carro cai no buraco ou não cai ou até tem o outro observador interessante o buraco vamos supor que você imagina que o carro está parado e a gente arrasta o buraco em direção ao carro tá e da perspectiva do buraco o carro que contrai é e daí o carro é menor que um metro e com certeza cai e daí no caso trocando o carro pela barra isso é o paradoxo da barra se você olha como se a barra estivesse em movimento a barra não cai e se você olha se o buraco em movimento a barra cai a barra cai e a e a gente espera que deveria dar a mesma resposta e a parte que quebra a mente das pessoas é que o que o erro desse paradoxo não é que as coisas se contraem coisas diferentes se contraem para observadores diferentes é que a gente está pensando que a barra é um objeto rígido imutável perfeito o que acontece na verdade é que quando você está olhando do referencial da barra em que o buraco é menor que a barra a barra cai no buraco aos poucos primeiro cai a ponta da barra ela faz meio que uma curva da perspectiva do dela mesma ela meio que isso aqui é o buraco e da barra está vindo ela começa a cair aos pedaços ela tipo faz uma curva para dentro do buraco e é até por isso que a gente usou os dados no 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 vídeo imagina que a barra é formada desses segmentos que os dados representam e conforme a barra vai se aproximando o primeiro pedaço da barra que entra no buraco já vai caindo enquanto o segundo e o terceiro pedaço estão se aproximando e o que esse paradoxo aponta é que o nosso conceito do que é sólido ele depende de quem está olhando nossa e não é um conceito absoluto o conceito de corpo sólido que é algo muito importante na física clássica o viagra é todo baseado nessa nessa teoria mas eu eu gostaria de de dizer que eu entendi Greg mas eu não entendi é muito complicado você entendeu Paquito então tenta explicar cara é o seguinte tudo na verdade é feito de coisas menores tá certo a barra é feita de átomos individuais você tem que olhar a barra nesse caso como se ela fosse cada um desses átomos individuais tá mas se eu estou em uma velocidade muito grande o buraco fica menor e eu não cairia e eu caio porque são pequenos pedaços isso que eu não entendo os primeiros átomos os primeiros pedaços da barra que assim que ele passa sair da estrada e tá no buraco eles já começam a cair naquele momento então a ponta da barra começa a cair antes do fim da barra certo então quando a barra toda tá sob o buraco eu acho que dá pra desenhar isso melhor imaginar que isso aqui é o buraco e a barra inteira quando a barra toda ela mesmo sendo ela vai tá tipo assim ela vai tá inclinada vai tá fazendo uma curva pra dentro do buraco entendi então mesmo esse comprimento total aqui sendo maior que o buraco a barra ainda cabe já tá curvada sei sei isso foi mas esse paradoxo era pra quê? pra provar o quê? isso é pra provar que tudo que você define na física clássica aprende até o tudo que basicamente o pessoal sabia até o começo do século XX sobre como a física devia funcionar até errada é basicamente físico sacaneando o outro é mesmo? é é uma curiosidade do eu gosto muito o Greg passou os últimos cinco minutos explicando esse exemplo muito louco e aí eu vi pra quê? sabe mesmo? pois é né a gente sempre tenta achar não se pergunta isso pra alguém na ciência ainda não eu tenho uma resposta atentiva que é porque o coração humano nunca para de querer saber mais exato e daí justamente alguém me disse não mas poxa esse tal Jensen tá falando que as coisas contraem mas se eu olho pra esse cenário de duas perspectivas que deviam ser equivalentes não parece equivalente então Einstein você tá errado te provei ah eu sou melhor que Einstein daí chega um outro cara espertão e pensa não peraí mas você tá assumindo que a barra é 100% perfeita não a barra é feita de átomos e ela pode cair aos poucos e isso é um problema que é resolvido matematicamente então você pode jogar na cara daquele cara que não você não é mais esperto que Einstein basicamente é isso opa Kito tem como fazer votação ao vivo? tem posso sugerir um experimento mental? vamos lá tu vai participar claro ativamente tá bom vamos supor e vocês também chat e eu já vou explicar as opções a gente vai colocar um botão na lua um botão literalmente um botão pra apertar assim apertei um botão na lua tá lá vai ganhando a lua também tem um botão na lua eu vou imaginem que eu tenha uma barra de ferro sólido que vai daqui até o botão tá quando eu tô assim eu tô segurando a barra que vai até a lua e com o botão tô empurrando pra cima não ainda não empurrei calma tá segurando só a barra tô segurando só digamos que ela tá nessa distância daqui do botão ah tá não encostou não encostou ainda ah tá aqui isso aí tá assim agora ô Vila acho que tu podia desenhar né eu acho que eu acho que é o jogador mais correto é essa é um rosto feliz assustado emoji assustado ok esqueceu o botão na lua boliche bola ah tá o botão agora virou aquele jogo que a gente adivinhou que ele tá desenhando né tudo que a gente descreveu a gente não sabe aí tem lá uma barra não encostou no botão ainda é isso ok é assim que eu tô agora tá nós todos estamos assim agora o que eu vou fazer eu vou mover a barra em direção ao botão a pergunta é e aí tu pode fazer as opções da votação o botão vai ser no momento que eu fizer assim aqui na terra o botão vai ser apertado instantaneamente ou ele vai demorar mais tempo pra ser apertado tá só duas opções são só essas duas opções tá eu fiz isso já aperto o botão ou demora um tempinho é o botão tá na lua e tu tá na terra mas a barra é de metal sólido ferro sólido deixar um tempo né sim tá deixa a galera se divertir é um experimento mental ao vivo tá se tu quiser ir falando em voz alta tua linha de pensamento o Paquito deve tá muito feliz ali agora é ele deve tá ele deve tá eu vou trazer a conversa o Lene que é um especialista em bastões e botões vamos lá você sendo o especialista em bastões e botões Lene o que que acontece se você empurra esse bastão pra cima ele automaticamente já clica ou demora bom na minha opinião eu acho que automaticamente ele já clicaria que isso é um bastão sólido é então ele ele já está próximo àquele botão mas ele é muito grande enquanto isso no privado eu vou mandar um vídeo pro Paquito pra ele mostrar depois tá fechou cara que doideira Paquito você provavelmente já sabe a resposta eu sei cara porque não é a luz ela demora um tempo né pra sair do sol chegar aqui demora uns minutos daqui mas se é uma barra não tô disparando eu tô nossa Paquito está na vossa caixa de mensagens do ZipZop tá então ok nós temos um voto por enquanto pro time instantâneo que é o topo instantâneo eu vou ser do contra eu vou falar que demora um tempinho tá como é que tá as votações no chat aí ó aqui temos 411 votos e tá 38% falando que apertem instantaneamente e 62% falando que não apertem instantaneamente tá mais próximo do que eu imaginei que estaria o nosso amigo Marcelo D2 diria que ele vai apertar agora ou não vai apertar mas vou apertar entendi entendi tá tá devagar hein Paquito ele tava pensando em outra coisa eu apertei antes de vir tá quer deixar isso daí a gente vai pra outro assunto e depois volta ou já quer agora tu que manda tô por vocês tá então vamos vamos deixar isso daí né vamos deixar mais gente votar é deixa a galera aí vai lá vai lá o que que mais o pessoal tá comentando hein ó o RTS ele perguntou aqui quem que é esse cara que o Greg peraí o pessoal tá me corrigindo que a Bezerra da Silva não é o Marcelo D2 desculpa tá bom tá bom desculpa gente agora eu sou forçado explicar uma piada que se desenvolveu no podcast do Sinapse porque eu não tenho muita rede social eu não sou uma figura eu vou dizer que eu sou basicamente zero público se você me pescar na internet agora eu tenho por força de necessidade em certo aspecto mas quando o podcast começou a estourar um pouco mais o pessoal ouvia a minha voz ia pesquisar quem eu era e não encontrava nada e o pessoal e como era um podcast tecnologia ciência o pessoal inventou a piada de que eu era uma voz que o Pedro programou pra conversar com ele que o Pedro era uma pessoa muito sozinha e que não teria um amigo de verdade o pessoal não conhece o Pedro era uma pessoa desse nível e ele eu era muito inteligente artificial que batia papo com o Pedro pro Sinapse eventualmente eu fui forçado a sair da minha caverna pra provar que não é exatamente fala tem um gringo que no canal dele rola isso né esqueci o nome dele é um cara caiu o rio isso que uma época ele e o Pedro estavam com um look bem parecido ele é cabeludo mas o que é o lance ele tem uma inteligência artificial conversa com ele é que a esposa dele dubla uma inteligência artificial no vídeo dele entendeu ele conversa com uma inteligência artificial que é dublada pela esposa dele ó o Luiz Fernando mandou aqui é um prazer enorme ver o Loss e o Greg vocês conseguem me fazer me sentir burro sem me ofender aí ele perguntou sobre o urânio ainda durar 70 anos não seria o mesmo medo que temos do petróleo só que sempre acabamos achando mais é possível mas eu acho que o o Pedro talvez sabe o melhor dos detalhes mas a falta do Pedro vai de Greg mesmo a ideia principal que esse problema aponta não é que necessariamente 70 anos a gente vai ter zero urânio mas que o urânio é um recurso finito então a gente pode vamos supor achar um monte de urânio debaixo do mar começando a minerar o mar em algum momento não vai ter mais urânio esse que é o ponto e é uma quantidade bem infinita entendi fala o Lucas ele perguntou aqui com a breve colonização da lua a instalação de fábricas etc poderíamos ver da terra as luzes das colônias durante uma noite de lua nova por exemplo eu acho que e talvez alguém tenha que ser corrigido mas eu acho que é improvável menos que as luzes sejam muito muito intensas porque porque eu dava pensar no inverso se da lua a gente vê as luzes da terra que é a mesma distância e eu acho que não até onde eu saí das fotos da lua não dá pra ver as luzes da terra mas eu talvez esteja errado aí a pergunta era sobre se dá pra ver as luzes se tivesse uma civilização na lua se daria pra ver durante uma lua nova com a colonização nossa eu acho que a resposta praticamente é não porque a lua reflete se eu não me engano 90% da luz solar incidente na superfície o albedo dela é extremamente alto então só que a pergunta dele foi durante uma lua nova então que uma parte da lua estaria iluminada pelo sol ela estaria refletindo a lua nova é quando tudo escuro tudo escuro ah então daria daria é verdade nossa totalmente me perdi nas fases da lua ó o Fernando Bonanatti ele mandou aqui máquinas geralmente fazem o que você manda e não o que você quer acredito que uma nova inteligência artificial agiria como uma criança curiosa ou um animal sem que ninguém pudesse controlar não é uma ideia muito improvável vamos supor vamos supor que por algum motivo uma inteligência artificial fosse curiosa e quisesse conhecer mais sobre a humanidade ela poderia fazer isso tranquilamente nada impediria ela sabe e até assim não é muito inacreditável de se pensar que o instinto de autopreservação seria uma característica de qualquer entidade consciente sabe então assim ela poderia até tomar atitudes extremas na intenção de se autoproteger por exemplo de se perpetuar inclusive agredindo seres humanos ó o pessoal perguntou quais são os tipos de estrelas que existem quais são as diferenças entre elas entre todos os tipos de estrelas que existem todos os possíveis imagináveis na história do universo é Nicole Kidman né não assim existem por exemplo eu não vou saber de cor todos os tipos de classificação de estrelas que existem o Sérgio do Space Today provavelmente seria a pessoa indicada para responder isso mas a gente pode classificar estrelas com relação ao brilho delas com a metallicidade delas inclusive uma curiosidade para astrônomos tudo o que tiver na tabela periódica acima do L é metal então às vezes a gente ouve falar que a gente achou um asteroide metálico ou algo do tipo não necessariamente a gente está pensando em ferro ou algo do tipo no asteroide sim qualquer elemento acima do Hélio entendi então isso é uma peculiaridade o Sol é uma das estrelas de um tipo relativamente comum não existe nada de extraordinário no nosso Sol ele não é relativamente raro ou algo assim estrelas muito grandes geralmente tendem a viver muito menos porque elas esgotam todo o combustível delas muito rapidamente e em geral estrelas menores duram muito mais então a gente pode ter estrelas que vão quanto mais menores da escala de trilhões de anos até estrelas como o Sol que duram na escala de 20, 30 bilhões de anos e tem escalas que duram e tem estrelas que duram na escala de milhões de anos inclusive a primeira geração de estrelas do universo a gente nunca visualizou diretamente elas porque elas teriam se formado muito pouco tempo depois do Big Bang e a gente imagina que elas seriam tão grandes tão imensas tão massivas que elas esgotariam praticamente todo o combustível dela em pouquíssimo tempo e teriam uma vida na casa de milhões de anos que seria em termos cosmológicos é uma quantidade extremamente irrisória é um piscar de olhos eu queria saber qual você acha que é o formato do universo seria plano seria uma rosquinha plano plano os melhores os melhores dados que a gente tem até hoje as observações que a gente faz até hoje indicam que o formato do universo é plano mas isso a gente está falando sobre a geometria do universo a gente não está falando no sentido como é que eu vou explicar a gente não está falando que o universo é plano como uma folha a gente está falando de geometria de topologia de Greg vai saber explicar isso muito melhor do que eu provavelmente porque o universo é plano Greg tá quando tem dois jeitos de pensar em geometria usualmente a gente pensa olhando de fora porque nós somos animais grandes então a gente vê uma folha de papel e a gente consegue ver o plano inteiro certo para o universo a gente não pode fazer isso a gente não consegue sair do universo olhar de fora então tem uma segunda forma de olhar para a geometria que é olhar ao seu redor e ver como retas se comportam se eu pegar uma folha de papel esse desenho vai ser bem útil hoje e eu fazer duas linhas paralelas duas linhas que começam uma do lado da outra indo na mesma direção essas duas linhas vão continuar indo lado a lado e nunca vão se tocar certo agora se eu fizer a mesma coisa numa esfera esse não vai ser o caso imagina que tem uma esfera aqui certo como a terra se eu pegar uma reta aqui indo para o norte essa reta aqui indo para o norte saindo paralelas as duas vão se encontrar no polo norte certo então a reta a própria eu tentei manter o movimento sempre reto só que mesmo assim as minhas linhas fizeram uma curva isso acontece porque a curva não está nas linhas mas na própria geometria da esfera na superfície exatamente então a gente pode olhar para o universo dessa mesma forma como é que as coisas se comportam se ele fosse esférico as coisas não seriam como são é se o universo fosse esférico daria para você por exemplo se você pegar um carro e dirigir para o leste e pegar um avião e continuar indo para o leste e ir para o leste eventualmente você vai dar a volta e voltar para cá é num universo esférico a mesma coisa aconteceria pode ser a gente olhar para um lado do universo e ver uma galáxia e a gente poderia olhar para o outro lado e ver a mesma galáxia da luz que deu a volta o fundo da galáxia e como a gente não vê isso provavelmente a galáxia não é esférica pelo menos o universo não é esférico e a razão que a gente acredita que o universo é plano é que quando a gente olha para ele nas maiores escalas ele justamente parece perfeitamente suave a gente não vê nenhuma dessas coisas estranhas que a gente esperaria de uma geometria não plana como por exemplo linhas convergência e outra forma de estimar isso é olhar para como a gente falou na conversa mais cedo o que determina as curvas e ondas e a cara do espaço a geometria dele se tem matéria ou não se tem um planeta daí vira um vale que causa gravidade e tem duas coisas quando a gente faz a conta faz a balança de o que tem no universo e qual que é a contribuição energética disso as contas meio que se anulam e a energia total do universo é muito próxima de zero isso quer dizer que nas maiores escalas possíveis o universo não tem nenhuma curvatura não tem gravidade significante quando você olha para o universo como um todo entendi agora é alguma coisa sobre isso ou não? não exatamente fale senão eu vou para outro assunto que é extraterrestres eu queria saber a gente tem que falar do botão na lua também como é que está a votação? como está? calma aí vamos fazer uma pergunta primeiro depois a gente mandou um calma aí para um convidado é isso mesmo? calma aí quem manda que sou eu foi isso? a gente é brother já eu queria que vocês falassem sobre a teia cósmica que recentemente rolou a imagem da teia cósmica ou coisa do tipo queria que vocês explicassem aí o que é isso? a teia cósmica eu acho que está se referindo aquela representação visual aquela representação artística do universo nas grandes estruturas macro não é? sim acho que é o mapa de matéria escura basicamente basicamente então a gente se conecta muito bem com o que eu acabei de falar a gente pode olhar para o universo como um todo fazer as contas e ver que na média dá zero então em grandes escalas não devia ter gravidade agora vamos dar um zoom em uma porção do espaço uma porção do universo que tem várias galáxias e a gente olha para essas galáxias e a gente pode fazer a mesma conta vamos fazer a conta de quanta gravidade devia ter entre elas e falta gravidade falta tipo muita gravidade deveria ter mais gravidade? exatamente e daí isso deu uma ideia para a ciência que é a solução é na verdade uma pergunta que é a ideia de matéria escura eles não sabem o que é deram nome é alguma coisa que está faltando é alguma coisa que dá essa gravidade a mais e faz a conta dar certo exatamente a gente não sabe o que é mas tem muitas evidências de que existe evidências mais indiretas tem inclusive uma galáxia em que ela colidiu com outra galáxia e a matéria escura e a matéria normal que a gente vê se separaram então a maior parte da gravidade da galáxia está totalmente deslocada da matéria que a gente vê entendi então se a gente olha por um mapa de peso a gente vê que o peso todo está no escuro onde não parece ter nada e aqui é ali onde está a matéria escura e essa matéria está dividido mas de uma maneira equalizada é exatamente como está nas galáxias em geral as galáxias estão envolvidas num disco de matéria escura elas estão sanduichadas pela matéria escura e são mantidas estáveis por conta dela e se a gente olha para a cara do universo os locais que a matéria estrela as galáxias estão são conectados por esses filamentos de matéria escura a estrutura nas maiores escalas da distribuição de galáxias forma essa teia de matéria escura que conecta aglomerados e galáxias esse tipo de coisa entendi e a energia escura é outra coisa agora a gente vai se contradizer porque a energia escura é basicamente anti-gravidade só que não é útil é o efeito em grandes escalas só é basicamente gravidade tenta atrair tudo então você espera que num universo cheia de matéria dentro tudo vai para o centro tudo devia voltar e não é isso que a gente vê a gente vê um universo em que o horizonte se expande e se expande acelerado então tem que ter algo que tem as bordas estão mais rápidas do que elas estão se afastando de nós e afastando cada vez mais rápido que é completamente inesperado pelo que você imaginaria até usando uma teoria avançada de cosmologia tipo que ela tinha de geral do Einstein então energia escura é essa energia que está causando a expansão do espaço de forma acelerada mas ela justamente só opera nas escalas que são muito 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 grandes o melhor palpite atual para o que é essa energia é que seria a energia do próprio espaço vazio se não tem nada você tem na verdade essa energia escura que vai causando expansão do espaço então quando você olha para o universo como um todo mas não pode ser medido isso a gente tem o efeito do vácuo a gente consegue medir em alguns experimentos super sensíveis o efeito inclusive virou muito meme que é o efeito casimiro por quê? e o casimiro deu o pessoal o casimiro streamer e deu o pessoal ficou comentando no vídeo do efeito o casimiro mandou essa pedro mandou essa e daí nesse efeito você faz justamente isso você coloca duas placas de metal no vácuo e você deixa mais vácuo por fora das duas placas do que entre elas e daí as duas placas começam a ser empurradas uma contra a outra o vácuo tem uma força o vácuo empurra nossa é a gente não tem certeza que isso é exatamente a energia escura essa é a nossa melhor teoria mas tal como a matéria escura é uma pergunta em aberto a energia escura também é tem algo expandindo o nosso universo a gente chama esse algo de energia escura o que exatamente é ele é tópico para pesquisa mas dá uma sensação às vezes que a gente está tão tão atrás das paradas porque tem umas coisas que a gente sabe que não sabemos o que é inventamos uma palavra porque acontece a gente está observando mas a gente está tão parece que está tão longe dessas respostas não é ou tão perto o buraco negro foi também isso daí a gente tinha conta pelos cálculos e tal e de repente a gente provou a gente pode ser que em uma década por exemplo a gente tenha resposta para isso ou é uma coisa que da primeira solução de buraco negro do do raio de Schwarzschild até a primeira imagem de um buraco negro foram 110 anos o que? mais ou menos tudo isso? 100 ou 110 anos por aí porque a solução veio mais ou menos em 1912 13 é veio se eu não me engano ele o Schwarzschild inclusive fez a conta da solução do raio de Schwarzschild enquanto ele estava numa trincheira na primeira guerra mundial ele estava lutando na guerra enquanto ele fazia aquilo isso foi em 1913 foi em 1916 porque o Einstein publicou o paper em 15 pode ser o ano exatamente não vou lembrar mas de qualquer maneira vai ó 100 anos e para ter evidências mesmo indiretas ainda foi algumas décadas foi em 1960 ou 1970 tudo começa primeiro na matemática no cálculo é isso? nem tudo nem tudo pode ser de observação? sim na maior parte da história da ciência esse foi o caso só recentemente eu acho que isso é um sinal excelente que teorias físicas começaram a prever coisas antes delas serem vistas tá porque até basicamente a realidade de Einstein e a mecânica quântica moderna as teorias estavam correndo atrás do que a gente via entendi e isso mudou no século XX que eu acho que é algo que é talvez um um exemplo do poder da ciência de ajudar a humanidade a olhar para o cosmo com novos olhos e até não só ajudar no ponto de vista técnico que nós aprendemos mais coisas então fazemos coisas melhores mas a oportunidade de entender mais sobre como o mundo ao nosso redor funciona e por consequência como a gente se sente sobre isso quem a gente é no meio desse universo tão incrível e foi justamente por século XX que a gente teve esses momentos em que primeiro algo aparecia nas contas e a pessoa ficava nossa será que isso existe? ia buscar e achava uma aberração alguma coisa que não fechava e é por isso que o Einstein ficou tanto tão brigando com a física quântica que não fazia sentido para ele foi isso essa essa birra dele ele não gostava de mecânica quântica nem um pouco não era belo não era bonito o negócio é isso? eu acho que era mais uma era uma briga mais filosófica do que uma briga necessariamente do que uma briga necessariamente por beleza ou algo do tipo porque a mecânica quântica falava de coisas muito estranhas tinha alguns fenômenos muito estranhos e ele achava que aquilo não se aplicava na vida real tem a famosa frase dele de a lua ainda está lá quando não estou olhando para ela justamente falando sobre a superposição como se fosse uma briga do gato de Schrödinger do paradoxo de Einstein eu acho que o Einstein tinha um desejo pela certeza ele queria uma teoria que previa o que acontece na natureza perfeitamente e a mecânica quântica não é isso o que a mecânica quântica pode te dar como eu falei até no caso da fusão nuclear quando você tem um cenário quântico existem coisas que podem acontecer e se você faz as contas você ganha uma lista de probabilidades 20% que vai rolar fusão 10% que vão sair com tais velocidades 2% que vai acontecer tal ou tal coisa e o Einstein não gostava disso o Einstein achava que deveria dar para abrir as cortinas e ver além das probabilidades e não, não se a gente olhar com mais calma dá para prever se vai rolar fusão ou não dá para prever se vai ser aquilo e não aquilo dá para desmontar essas probabilidades esse é um dos principais desconfortos do Einstein com a relatividade com a teoria quântica e o Einstein estava errado sim então até voltando para a piada você não é mais inteligente que o Einstein no caso da quântica foi o contrário o pessoal da quântica foi mais inteligente que o Einstein pelo menos em quântica entendi vamos aí para o resultado da pesquisa e o videozinho Paquito agora ficou mais acirrado agora temos 870 votos e 45% das pessoas falaram que apertem instantaneamente 55% falaram que não é instantâneo vamos lembrar do problema vamos lembrar então há um botão existe um botão na lua certo e eu tenho uma barra de ferro sólida grande suficiente que vai até a lua só que ela não está tocando ela está pairando sobre o botão aí eu faço assim em quanto tempo o botão vai ser apertado se é instantaneamente ou não se é instantâneo ou se vai demorar um tempo você quer falar a resposta ou o vídeo responde não eu não sei a resposta eu estava pensando se você não estou brincando eu sei sim nossa cara agora eu ficar muito puto ai cara não ia dormir sem essa resposta não é para dar não o vídeo pode ser depois tá então vamos lá quer a resposta quero quantos por cento foi cada alternativa 45% instantaneamente 55% não instantaneamente no momento em que eu fizer assim com a barra ela não vai apertar o botão instantaneamente acertei acertar a informação também tem uma velocidade máxima para se propagar no universo consegues imaginar qual é a velocidade máxima da propagação da informação luz a velocidade da luz quando eu fiz assim com a barra eu mexi ela no espaço essa informação de que eu mexi ela vai ter que se propagar através da barra como que essa informação se propaga aqui vem a parte mais legal da resposta então só para dizer a segunda alternativa acertou não é instantâneo agora a questão é quanto tempo vai levar a gente tem como calcular isso a informação de que eu fiz assim com a barra que eu mexi a barra vai se propagar através de ondas mecânicas que vão se mover pelo próprio material da barra pensem que literalmente uma barra de ferro sólida também é feita de átomos por mais que eles estejam numa organização que deixa a barra de ferro sólida e sabe dura que ela fique tipo uma coisa sólida ainda assim ela é feita de pequenos átomos e esses átomos vão se mexendo e propagando essa força na velocidade do som na barra que se eu não me engano é de cerca de 2.200 metros por segundo é algo mais ou menos quer pesquisar aí rapidinho só para a gente poder fazer os cálculos rapidinho velocidade do som no ferro vamos fingir que a barra é de ferro porque o ferro está em abundância hoje em dia é se for de outro cada material vai ter no ferro são 5.950 metros por segundo 5.950 metros por segundo então faz para mim a lua está a 350 milhões de metros da terra mais ou menos faz para mim cara meu tic tac já não estou batendo direito faz 384 milhões dividido por quanto que é 5.950 5.950 quanto que é o resultado 650 650 mil 847 650 mil 847 tenta transformar isso em horas ou dias divide por 3.600 que vai dar em horas é divide por 3.600 vocês confiam no Paquito fazendo conta são 180 horas 180 horas dá quantos dias divide por 24 dá mais que 5 dias são 7 dias uma semana uma semana é bastante tempo é 7,5 o que demora tudo isso para apertar o botão a última vez que eu tinha feito esse cálculo era um pouco eu acho que eu errei algum valor aqui no meio é mais fácil o Paquito ter errado desculpa é claro era um pouco menos na última vez que eu vi esse valor não era tantos dias assim por favor gente eu confio mais em vocês fazendo essa conta a distância da Lua é 300 e a distância da Terra para a Lua pode ser isso que eu errei eu acho que é mil não milhão talvez não sei é 300 milhão não está milhões está mil mas tem que ser em metros unidades desse porque são 350 mil quilômetros se não me engano enfim não vai ser instantâneo vai levar um bom tempo e aí esse vídeo a gente fez para mostrar por exemplo mais ou menos a mesma ideia só que o que acontece com sabe aquelas molas de criança aquelas slinks que vão fazendo aqui na escada se a gente segura uma por uma das extremidades e solta ela a informação de que eu soltei a mola não vai se propagar instantaneamente para toda ela então quando a gente filma com uma câmera de slow motion e a gente pode usar até por exemplo o slow motion do celular para fazer isso a gente vai ver que a parte de baixo da mola fica pairando enquanto a parte de cima vem transmitindo a informação de que eu soltei a mola tipo desenho animado que o cara para no buraco e quando ele olha para baixo aí cai é tipo isso que doideira é praticamente isso então ó a parte de baixo da mola só depois que ela começa a cair tem um take que mostra de lado que eu acho meu Deus eu diferente eu novo é mais para frente eu não lembro onde que é exatamente pode ser antes talvez ali aí mesmo tá vendo ali embaixo tá vendo que a mola vai descendo e a parte de baixo continua flutuando como se ela não soubesse de alguma maneira que ela foi solta e agora ela cai loucura né doideira é isso a vida é incrível cara é resolvemos um problema em tempo real um experimento mental parabéns aos que acertaram e parabéns também aos que erraram mas participaram Lenny para você ficar mais feliz eu só acertei porque eu fui contra você você deu uma resposta eu falei agora para ter emoção eu tenho que fazer a outra resposta tem que ser o contraponto exatamente vamos falar de criaturas verdes os extraterrestres se tem tanto planeta tanta estrela por que a gente não ainda encontrou os caras esse é um bom ponto para começar como essa pergunta começou porque a pergunta que você fez agora foi a mesma pergunta que uma das figuras mais inteligentes isso é da ciência o Henrico Fermi fez obrigado quase 70 anos escutou essa Paquito e que foi num cenário muito parecido com esse só que em vez de um podcast que ainda não tinha sido inventado eles estavam almoçando depois de trabalhar no laboratório de Los Alamos onde a bomba nuclear tinha sido feita será nos anos 50 e é uma história muito engraçada e tem a ver com um cartoon ainda tem a ver com um quadrinho de jornal é mesmo? a origem dessa pergunta é porque tinha duas coisas estranhas acontecendo em Nova York na época primeiro estava tendo um número recorde de avistamento de OVNIs objetos voadores estranhos no céu e segundo estava tendo um número recorde de roubos de lixeiras aquelas lixeiras de metal que tem nas ruas para jogar coisa fora e daí um cartunista esqueci o nome dele desenhou um quadrinho com uma solução para os dois problemas ele fez um quadrinho de aliens roubando lixeiras sei e essa seria a resposta e daí esse quadrinho chegou no Los Alamos eles estavam mostraram a piada para o Henrico Fermi e ele riu e falou nossa isso é uma excelente ideia porque ele respondeu dois mistérios com uma única resposta uma excelente hipótese científica e daí o pessoal do Almoço começou a discutir sobre será que tem vindo em outros planetas e se tivesse será que seria viável para essa vida vir para a Terra viajar entre estrelas viajar nas instâncias acionômicas e como todo bom papo de Almoço eventualmente eles foram mudando para outros assuntos como está sua filha como é que está as coisas lá e aqui e o Henrico Fermi não continuou na conversa ele parou olhou e ficou pensando enquanto o pessoal discutia e assim minutos pera só um pouquinho opa aqui estou aqui numa escola ele fica com um dedinho levantado e cara me dá um desespero é que a galera falou que esse papo aí rolou num jantar depois de um stand-up do Vilela tá bom possível pode ser pode ser tá e daí depois de descer a pausa não interrompe mais por favor nossa que ridículo isso vou chamar de velho vou interromper ah tá agora entendi achei que era quase 100 anos entendi depois de uma pausa na conversa exatamente como essa o Fermi do nada mas onde está todo mundo sabe ele exclama assim daí todo mundo para olha pensa um pouco ele não está falando de futebol que nem a gente a gente já foi volta o assunto ele está lá atrás e o Fermi é um cara muito bom em fazer conta de cabeça e o que ele tinha feito ele calculou não vamos supor que a Terra é um planeta mediano um planeta como que deve ter outros planetas como a Terra no resto do universo ou seja ele não é tão raro esse é o princípio chamado do princípio de mediocridade a Terra é um planeta medíocre tem outros que nem a Terra por aí partindo dessa hipótese ele chegou à conclusão que devia estar cheio de Alien na nossa galáxia ele ficou não devia ter Alien em estrelas próximas e viajar talvez viajar entre o planeta seja possível e ele chegou à conclusão que teria tido tempo na história do universo para os aliens já terem chego aqui então o paradoxo é parece que o universo devia estar cheio de vida e a gente não vê essa vida cadê eles? esse é o paradoxo esse é o paradoxo era para estar fervendo muito abundante de vida e a gente não vê essa vida ele começou a ver falar sobre as hipóteses de por que a gente não vê isso ou não? não tanto até porque o Fermi eu pensava nele como um ele é um tiozão italiano o Fermi ele era muito piadista muito zombador então provavelmente ele falou assim por que que não cadê os aliens? é algo dessa forma e a parte interessante do paradoxo de Fermi é quantas respostas diferentes a gente pode dar é por exemplo nossa a gente pode começar pelo grande filtro hipótese do Berserker hipótese da floresta negra ou qual que é a tua favorita porque assim cada um tem uma possível solução favorita a do grande filtro é que existem filtros que para chegar até as criaturas serem inteligentes delas não se autodestruírem e saírem do planeta sim e nem necessariamente autodestruição seria um filtro assim a questão do grande filtro eu acho que cientificamente ela é uma das respostas mais plausíveis é é uma das que provavelmente melhor encaixam sabe num olhar científico num olhar da busca por dados coerência e tudo mais só que o problema é que a gente não tem como saber que a gente passou por um filtro ou o que é um filtro até a gente passar por ele necessariamente ou não passar ou não passar por ele então o último ser humano vivo na terra vai ser a última pessoa a descobrir se a gente não passar por um grande filtro e vários momentos mas a gente não pode olhar por exemplo os dinossauros não passaram por esse filtro não é essa a analogia não rola ela não rola necessariamente porque eu acho que a gente está falando na verdade rola porque a gente pode falar porque não é só vida inteligente e comunicável que nem a nossa civilização que importa para o paradoxo de Fermi vida num geral também importa então por exemplo caso os dinossauros tivessem sido exterminados com aquele meteoro com aquele asteroide e toda a vida na terra tivesse sido extinta junto então o asteroide poderia ter sido um grande filtro e ele pararia o nosso processo de evolução naquele momento só que olhando da ótica da civilização humana e da humanidade como uma civilização comunicável a gente vai voltando no tempo vai vendo todos os grandes passos importantes que a gente passou evolutivamente e vai vendo onde que tudo poderia dar errado onde que parecem estar os grandes pulos assim os grandes momentos em que algo maravilhoso aconteceu que daí a gente pôde passar de digamos um estágio para o outro o primeiro deles o estágio quase zero vamos supor é o estágio de abiogênese então em algum momento na história do universo matéria não viva se tornou viva vocês concordam comigo que provavelmente esse é o primeiro grande filtro? claro pode ter um planeta igual o nosso que não aconteça isso exatamente porque eles não passaram por esse grande filtro assim não deu tempo ou não deu oportunidade ou faltou algum ingrediente para as moléculas orgânicas não vivas se tornarem vivas depois disso a gente tem o surgimento de organismos unicelulares depois multicelulares e assim a gente vai indo sucessivamente até chegar tudo isso são filtros tudo isso são filtros de acordo com alguns autores aqui eu preciso fazer uma nota importante que isso vai mudando de acordo com o autor tem alguns que colocam por exemplo ah não esse passo a gente sei lá pode ser que a vida surgiu em todos os planetas onde ela era possível de existir então pode ser que o surgimento da vida a biogênese não é um grande filtro pode ser que isso simplesmente acontece em todo o planeta e em algum momento posterior a vida desaparece daquele planeta é posterior não é não necessariamente mas isso eu acho que eu sou mais do lado que esse é um grande filtro eu acho que eu concordo que isso é um grande problema e aí a gente vai chegando até a humanidade moderna a gente chega um dos grandes filtros seria o desenvolvimento de ferramentas e a capacidade de usar ferramentas porque isso levaria a gente transportaria a gente para um outro um outro caminho tecnológico dominar o ambiente pode ser um dos filtros ou uma parte do processo porque a gente não necessariamente precisa dominar o ambiente não precisa dominar o ambiente porque de certo ponto a gente até hoje não dominou o ambiente a gente se adaptou a viver em praticamente todos os ambientes e biomas da terra mas a gente não domina ele ainda acabou de acontecer um ciclone categoria 5 no México e a gente não consegue evitar isso não, ele foi de 0 até a categoria 5 em 12 horas então a gente não dominou o ambiente digamos e depois essa parte de desenvolver ferramentas e tudo mais é a parte de desenvolver tecnologias e se tornar comunicável esse seria o estágio que faria a gente poder ser visto e ouvido por outras possíveis civilizações inteligentes que tenham passado por todos esses filtros onde que mora a grande questão o filtro pode estar na nossa frente ainda ou será que a gente já passou dele e não vai mais ter outro na frente que a autodestruição é um deles por exemplo a autodestruição provavelmente é o mais provável deles e doenças também a gente tem em todos os próximos grandes filtros que a gente poderia ter que passar nos próximos anos a gente tem autodestruição através de armas nucleares ou guerras sem fim cometa a gente tem cometa e asteroide mas esse também talvez não esteja no curto prazo no curto horizonte a humanidade está sujeita a colisões a extinção via pedra espacial nos próximos sei lá de um até dez bilhões de anos para o futuro sabe pode acontecer em qualquer momento só que acho que ele é um grande filtro também mas acho que não é uma das nossas maiores preocupações agora a gente tem o problema por exemplo de pandemias guerra biológica doenças que foram criadas e usadas de alguma maneira como arma em populações tudo isso são eventos que podem acarretar extinção humana e entram na nossa capacidade de autodestruição então e se toda civilização surge se desenvolve faz ferramentas e chega num ponto que dura mais ou menos pelo nosso histórico até agora do da física moderna da ciência moderna até bombas nucleares que aparentemente duram uns duzentos e cinquenta trezentos anos a gente se aniquila depois todas elas se aniquilam depois desse tempo porque não conseguem conviver com a responsabilidade de termamentos tão poderosos por exemplo então ou o filtro pode estar na nossa frente ou a gente pode ter já passado por ele exato e é por isso que surge aquela discussão de descobrir vida fora da terra é a pior notícia que a gente pode ter para a humanidade por quê? por dois motivos porque ou o filtro vai estar na nossa frente ou ele vai estar atrás da gente vamos supor que a gente descubra vida fóssil micro-organismos fósseis já morreram em Marte isso significa que houve vida e acabou ou seja o filtro está na nossa frente certo porque a gente passou por aquele momento só que a gente não vê mais nenhuma civilização então todas as outras que também passaram por aquele momento em algum momento deixaram de existir então o grande filtro está na nossa frente e a outra possibilidade? o grande filtro está atrás da gente e a gente é os únicos ah tá e aí é uma coisa solitária é a gente não tem mais ninguém para se comunicar com a gente então é óbvio que a gente nunca vai ouvir ninguém a gente está sozinho o que você pensa sobre isso? a minha resposta favorita que eu acho mais cientificamente fraca que essa do grande filtro é a ideia de que a gente chegou cedo na festa de que porque uma pergunta que faz sentido é que é meio que vai contra a ideia do princípio de mediocridade que é um princípio que a terra é pior do que medíocre que bota a gente lá embaixo que a vida existe na terra e orbitando a estrela como o sol mas esse não é o sistema estelar ideal para a vida é concebível a gente consegue imaginar sistemas estelares que conseguem ser melhores para abrigar a vida do que o nosso é estrelas que duram mais tempo para dar mais tempo para a vida evoluir estrelas que não emitem radiação UV que é perigoso para químicos que se replicam no geral sistemas em que talvez tenham mais planetas com água líquida e que se você tiver planetas com composições químicas gravidade diferente talvez seja melhor para a vida e se a gente faz a conta de quando que essas estrelas possivelmente ideais para a vida vão existir no universo a gente vai descobrir que a maior parte das estrelas ideais para a vida de mais longa duração ainda nem nasceram elas vão começar a nascer a partir daqui a 10 ou 20 bilhões de anos dependendo de qual categoria de estrela for possível para a vida ou não e isso também faz sentido para mim porque o universo é muito antigo da escala humana 13 bilhões de anos mas ele está no seu relativo começo o universo como a gente conhece com galáxias e estrelas vai durar por mais centenas um trilhão de anos no futuro então a maior parte da história do universo da era das estrelas está por vir então eu gosto da ideia de que a gente chegou cedo na festa e que a maior parte das civilizações alienígenas que vão surgir estão para surgir a Floresta Negra é a minha preferida sério? não só por é tá porque é legal é mais emocionante entendi não que é mais plausível mais emocionante do que a Floresta Negra pode ter sido do Berserker qual que é? essa eu não sei qual que é assim só para explicar do Floresta Negra que a gente já falou no outro programa mas é existe só que os caras estão quietinhos lá porque está todo mundo em silêncio silêncio porque se o cara falar da localização pode ser perigoso para ele pode ser eu acho que nesse sentido o Berserker é a realização da Floresta Negra no pior dos casos que é uma civilização está ativamente montou um método para sistematicamente destruir qualquer forma de vida no caminho que é uma questão de escassez os recursos são escassos em alguma hora vai apertar o calo se eu sou uma civilização de escala galáctica eu vou me preocupar com os recursos da galáxia eu não vou querer que ninguém mais gaste eles logo eu vou destruir todas as civilizações eu estou pensando como uma civilização maligna pensaria e a ideia do Berserker é basicamente essa de que a gente não vê nenhuma outra civilização inteligente porque todas que mostraram as caras foram destruídas porque basta uma civilização com más intenções para todas as outras irem de vala mano então a gente ela pode estar vindo no nosso caminho nesse exato momento é eu acho isso mais empolgante do que a hipótese da floresta negra já mudei para essa daí eu acho que dá para diferenciar bem a floresta negra no caso que tem um monte de civilização mas todo mundo acha que o outro cara vai ser o Berserker que vai ser matando todo mundo e vai ficar quietinho essa é quando uma delas já ficou eu achei vocês já era tem uma ativamente caçando a galera que é o problema dos três corpos lá vocês leram ou não? eu li cara e o mais louco disso daí é porque eles demoram acho que 400 anos para chegar do planeta deles para cá que está com problema de recursos também e tal só que os caras falam em 400 anos a humanidade pode ultrapassar a gente na ciência na tecnologia então o grande lance é estacionar a gente na mesma tecnologia que a gente está para quando eles chegarem eles ainda serem superiores porque só a viagem deles de 400 anos até aqui pode ser a derrota deles porque eles não sabem a escala que a gente vai evoluir e chegar no ponto que eles estão e inclusive passar esse é um problema interessante de viagem espacial são as escalas as instâncias sim e também que existe um nome específico para isso para esse problema específico mas vamos supor que a gente vai para a estrela mais próxima da Terra com uma nave geracional vai ser a primeira vez que a gente vai enviar uma população de sei lá mil humanos para a estrela mais próxima e a viagem eles não vão pisar lá eles não vão chegar até lá vamos supor que criogenia já foi descoberto já foi desvendado está funcionando eles vão chegar lá a viagem vai demorar 100 anos congelar os caras para eles serem descongelados daqui a 100 anos e a viagem vai durar 100 anos com a tecnologia atual quando eles chegam lá prontos para pisarem pela primeira vez no planeta e serem os primeiros seres humanos de outra tipo assim a pisarem em outro sistema estelar eles olham para o lado e já tem uma colônia na Terra lá o que? por quê? por quê? porque nesse meio tempo de 100 anos a tecnologia avançou um monte foi uma outra nave mais rápida muito melhor sabe? se liga aí essa live que já tem uma história aqui para escrever agora todo mundo cara que ideia maravilhosa para escrever um tem um nome específico é o nome do físico que propôs isso e eu não lembro o nome dele cara que louco chega lá já tem uma civilização fala encontramos não é são os próprios seres humanos e da mesma maneira essa outra que foi lançada que chegou em 50 anos vamos supor quando ela foi lançada ela chegou olhou para o lado e viu que já tinha outra que chegou lá em 10 anos ou chegou lá enfim na velocidade da luz um dia sabe? então isso é um problema de viagem espacial que é interessante poderia acontecer total tem uma essa história não é de um livro de ficção mas é dentro de um sistema de RPG de mesa já que você citou os dados lá no começo do podcast que é isso o pessoal estava achando que a Terra ia cair num apocalipse ia rolar extinção em massa e não sei o que e daí 13 naves espaciais geracionais dispararam para fazer colônias distantes na galáxia cada um para um lado é viajaram por séculos milênios daí chegaram lá começaram a montar as colônias montaram as antenas viraram os rádios para a Terra e daí a Terra superou a extinção e montou o Império Galáctico e daí agora eles estavam sendo para se ferrar por conta do Império Galáctico da Terra cara o nome desse sistema é Lancer inclusive tem umas viagens como chama? Lancer de lanceiro sei que maravilha fala aí Paquito aqui foi não falei para comentar sobre isso cara qual teoria você se cara não se você não pensou sobre isso nem fala é eu tenho minhas dúvidas de qual que é a minha favorita e porque além de tudo isso ainda tem o fato de é a segunda a segunda o segundo cenário é tá então os caras estão vindo para cá por algum motivo e a gente tem que saber se eles estão com intenção boa ou ruim em relação a gente a chance de ser boa é muito pouco eu não vou dizer que é muito pouco até porque eu não vejo motivos pelo qual uma hipotética civilização inteligente teria intenções muito avançada eu não entendo porque ela teria intenções necessariamente malignas sabe mas eu acho que não custa se precaver e esperar o pior cenário não ser o que atira primeiro mas pelo menos estar preparado para atirar caso necessário e tem um problema essencial em qualquer encontro de duas civilizações a gente tem experiência aqui na terra mas no caso tem uma diferença entre as civilizações galácticas porque a chance de que as duas vão estar por exemplo quando acontece aqui na terra de fato em geral a civilização mais avançada acaba fazendo umas violências indescritíveis com a outra só que pode ser que a diferença entre a gente e uma civilização que já domina a viagem espacial seja tão mas tão mas tão maior que eles nem sequer consideram a gente ameaça é tipo um cachorrinho fofo que ele pode morder e machucar meu dedo mas eu não vou ter medo dele mas eu vou criar ele aqui como meu pet e aí isso aí é meio hipótese zoológico né é a do Zuno ah tem essa hipótese também é mas ela não é muito desse sentido de escravização assim né ela é mais no sentido de eles estão de olho em nós esperando a gente esperando a gente chegar num nível em que a gente possa ingressar a federação galáctica de que esse passagem sabe tipo assim que a gente eles estão esperando a gente criar maturidade como civilização pra daí entrar pras civilizações comunicáveis e tal inclusive eu que tenho um recado pra civilização ficar madura mais rápido que é um off topic tremendo então momento de sinapse aí algumas vezes em eventos e coisas assim o pessoal meio que propõe bandeiras pra representar o planeta inteiro numa possível civilização galáctica e tem um tema que frequentemente eles usam uma esfera um círculo porque o nosso planeta é circular é todos os planetas são circulares todas as bandeiras vão estar cheias de círculo na federação galáctica vamos ser criativos vamos botar forma do continente vamos achar alguma outra coisa que representem melhor do que uma bola eu acho que a bandeira devia ser a bandeira do Flamengo eu tô brincando eu não sou flamenguista o Grêmio porque aí a gente pode responder a pergunta lá do começo como isso afeta o Grêmio é verdade pronto pode ser que descumprimos a bandeira da terra e uma viagem que nem essa que você citou que a outra nave chega antes do que a outra é considerada uma viagem no tempo ou não porque o cara chegou antes do que a outra não não necessariamente ele só foi mais rápido por exemplo vamos supor que nós dois vamos sair daqui pra jantar depois do episódio eu vou a pé e tu vai de carro tu vai chegar antes mas tu não viaja no tempo por causa disso exato eu viajo há um segundo por vez é um segundo pro futuro por segundo é pro futuro então mas o lance de você ir acima da velocidade da luz você volta no tempo ou não? é que não tem como ir acima da velocidade da luz mas a gente pode diminuir a maneira a velocidade com que o tempo passa pra nós relativo a quem tá fora se movendo mais rápido mas sempre indo pra frente é o tempo é a gente nunca vai conseguir uma seta pra frente a gente nunca vai conseguir congelar ele totalmente a gente pode ir cada vez mais perto da velocidade da luz ou virar um fóton e aí o tempo não existe como o tempo não existe é a luz ela tecnicamente não experiencia o tempo assim porque o equivalente do tempo pra luz é a distância que ela percorreu porque ela é a coisa mais rápida então não existe estrutura interna na luz a luz não tem não tem algo que a luz pode mudar pra notar a passagem do tempo qualquer coisa da forma e é tem aí um deixa eu ver tem um jeito mais visualmente interessante de de falar isso que é o seguinte o espaço e o tempo são mais ou menos a mesma coisa a gente são na o tempo tem essa característica interessante que ele sempre tá seguindo mas contando isso o tempo é afetado pela mesma coisa que o espaço é gravidade também altera a passagem do tempo velocidade altera a passagem do tempo e se a gente vai fazer as contas da relatividade olhando pra espaço e tempo ao mesmo tempo ao mesmo tempo espaço e tempo ao mesmo tempo são apéssimos mas enfim simultaneamente você sempre tá se movendo na velocidade da luz ué mas quando você tá parado você se move na velocidade da luz pelo tempo então você se move um segundo por segundo você acha que eu entendi isso Paquito Paquito entendeu Paquito entendeu ah para então explica pra mim ele só fez um jogo de palavras cara é isso que ele falou assim considerando que o espaço e o tempo são meio que a mesma coisa você tá se movendo pelo espaço você tá se movendo pelo tempo mas por que eu tô na velocidade da luz você se move pelo tempo na mesma velocidade que a luz se move ah tá pelo tempo pelo tempo mas não na velocidade da luz é você tem uma velocidade pelo tempo quando você tá parado um segundo por segundo certo certo e como espaço e tempo são mais ou menos a mesma coisa segundo e metro é parecido então isso dá uma velocidade em metros por segundo pela direção do tempo e essa velocidade pela direção do tempo é igual a velocidade que a luz se move pelo espaço tá e a parte legal agora vem aqui você nunca muda sua velocidade total quando você leva em conta as quatro dimensões tudo que você faz é mudar por qual direção você tá se movendo então quando você acelera pelo espaço você meio que tá fazendo uma curva e desviando da direção do tempo e começando a se mover um pouco pelo espaço e por isso que o tempo passa mais devagar quando você se move rápido na relatividade você tá pegando parte dessa velocidade aqui na direção do tempo e virando ela pra uma direção do espaço é tipo fazer uma curva então mudar de velocidade quando você pensa nessa visão 4D é simplesmente mudar a direção que você tá se movendo e quando você tá parado é pelo tempo por que que a galera fala em mais em mais dimensões como se pode ter mais dimensões se a gente tem só essas quatro né é são doze sei lá dez teoria das cordas e tal eu não manjo a suficiência de teoria das cordas pra explicar doze dimensões é por que que falam que a gente tem mais dimensões se a gente não consegue aqui eu acho que eu vou só fazer uma separação porque realmente é um tópico confuso e tem a dimensão no conceito mais sentido utilidade matemática aí pra estudar coisas e essa coisa de dimensão do espaço certo dimensão sozinho essa palavra é simplesmente um um número que pode variar então uma única régua é uma dimensão porque você pode ter um centímetro dois centímetros um termômetro tem uma dimensão a dimensão de temperaturas vinte trinta graus certo volume também é uma única dimensão é 600ml 200ml agora se você combina duas medidas ao mesmo tempo o seu problema tem duas dimensões por exemplo qual que é o volume e a temperatura desse copo d'água então você tem duas dimensões uma dimensão é a temperatura outra é o volume e você pode criar problemas mais mais complicados e ter um problema com doze dimensões mas que as dimensões significam coisas triviais por exemplo uma tela que nem o pessoal tá vendo esse vídeo oi gente tem tipo umas oito dimensões porque tem uma dimensão que onde na tela o pixel tem que acender isso dá duas dimensões que é a posição na tela daí quais cores eu acendo isso dá três dimensões que são os três canais de cores daí tem mais um canal de luminosidade então dá tipo seis dimensões então a tela é um sistema de seis dimensões é então é nesse sentido que se fala em mais dimensões às vezes sim agora tem algumas teorias da física que em geral é porque as contas ficam mais fácil nesse caso não seria conveniente se o universo tivesse mais uma direção porque daí essa conta ia fechar tão bonito esse termo aqui cancela e fica uma beleza e Deus diz como é não gente o universo tem mais uma dimensão vamos procurar por ela porque daí talvez explica isso e a gente nunca acha essas dimensões então tem uma proposta que ainda meio que salva dimensões paralelas que é que essas dimensões são fechadas nelas mesmas como tipo cordinhas elas dão voltas são enroladas e muito pequenas então apenas partículas fundamentais muito muito pequenas talvez interagissem com essas dimensões na escala mundana só realmente três seriam notáveis para cima para baixo para o lado enfim é isso daí essa que é a ideia e isso nem de perto é comprovado isso é hipótese científica ela joga para é porque tem alguma justificativa na teoria o que a gente falou agora há pouco a teoria começou a prever coisas novas então agora quando os físicos acham algo estranho nas contas eles não ficam putz errei a conta eles ficam peraí faria sentido que o mundo tivesse isso vamos dar uma procurada porque a gente achou coisa que só tinha na conta antes entendi e o lance da viagem no tempo ela é impossível de cara na ponta do lápis ela não tem conta na teoria que possa acontecer eu gosto do princípio de conservação da história se existe algum evento alguma coisa que cause uma mudança no passado a probabilidade de ele acontecer é zero é do Stephen Hawking diretamente não tem nada na ponta do pincel esse que é o problema inclusive porque se você tenta pensar vamos viajar do tempo indo mais rápido do que a luz não dá pra ir mais rápido do que a luz vamos tentar fazer um motor de dobra que buga o tempo ao invés do espaço e dá a volta no espaço é buraco de minhoca exatamente se tivesse buraco de minhoca daria pra viajar no tempo com certeza e toda a vida que você monta um cenário o buraco de minhoca ele nunca foi encontrado é só uma teoria é uma hipótese exatamente toda a vida que você bola uma forma de viajar no tempo algum outro físico vai lá e acha viraria um buraco um impeditivo só que a parte que dá o pulgo atrás da orelha é a seguinte não existe um impeditivo universal e final não existe um motivo uma lei da física que por força impede viagem no tempo que nem tem a lei de conservação de energia ou a segunda lei da termodinâmica que impede motores de criar energia do nada não existe uma lei da física que proíbe viagem no tempo todos os cenários de viagem no tempo falham por uma razão ou por outra entendi só que a gente gostaria que eles falassem pela mesma razão daí a gente ia garantir que não pode e não é e a gente não tem como descartar a possibilidade de viagem no tempo dito isso as máquinas do tempo que chegam mais perto de ser realista tem uma característica curiosa elas dividem a história do universo em duas antes da máquina do tempo e depois da máquina do tempo e você só pode viajar na máquina do tempo depois que ela foi inventada faz sentido você não pode ir pra antes então talvez a gente vai lá pô eu acho que eu bodei uma máquina do tempo de verdade daí você vai lá constrói ela e assim que você abre a porta da máquina do tempo você sai de dentro sabe ah beleza agora você liberou viagem no tempo legal ativamente unlocked bem vindo ao universo com a viagem no tempo possibilitada exato e porque o fato de mudar o passado já então isso que eu não entendo é o quando a gente aponta um telescópio a gente tá vendo o passado né que a luz demora pra chegar na terra então é mas não é uma máquina do tempo eu só tô vendo eu não consigo interagir com aquele passado e mudar o passado então não é você entendeu me perguntando sim porque assim eu tô olhando uma coisa de um milhão de anos atrás você está vendo ela um milhão de anos atrás porque a luz dela demorou um milhão de anos pra chegar até você tá vamos supor que você queira eu tô vendo uma estrela quero destruir aquela estrela quero destruir aquela estrela tu vai ter que interagir com ela de alguma maneira certo vamos supor que tu faça isso na melhor velocidade possível do universo a velocidade da luz tu vai demorar um milhão de anos pra enviar o sinal lá e mais um milhão de anos pra depois tu receber o sinal de volta é então é eu não tô alterando o passado exato eu vou atingir ela no futuro tu pode estar vendo ela no passado mas quando você ou melhor o seu sinal finalmente chegar lá ele vai estar vendo ela no presente um milhão de anos depois entendi que doideira isso é maluco cara galera eu quero deixar vocês bem cientes aqui que a gente não ingeriu nenhum tipo de entorpecente esse papo todo aqui é só é a sinapse ao vivo o Paquito você você não ingeriu nada também né você tá puro? caramba ninguém tá puro aqui ninguém tá puro aqui dúvidas aí o Paquito sua ou de alguém o Vinícius ele perguntou o que vocês acham sobre a ideia do universo cíclico e se existe alguma evidência nesse sentido a resposta é que não existe nenhuma evidência nesse sentido e eu adoro essa ideia porque ela é poética eu gosto de coisas poéticas e a versão que eu gosto mais é a versão do Penrose que eu acho que eu também gosto bastante que é chamado da conformidade? é, da conformidade tá, vamos vamos imaginar que o universo calma, deixa eu fale você sobre o universo cíclico que eu tenho que pensar que eu não vou explicar isso que isso é complicado explicar eu não vou conseguir explicar isso tão a fundo quanto tu explica ele matematicamente mas basicamente quando a gente chega num ponto do universo num ponto da história do universo em que a gente tem uma entropia extremamente alta desordem tomou conta e tudo mais o universo parece o mesmo não importa onde a gente olhe ele só que isso é mais ou menos as condições que a gente esperaria antes de um Big Bang acontecer então por causa disso é como se as duas condições tanto no começo quanto no final fossem as mesmas entendi salve por um ponto que é a escala de tamanho o universo imordial é pequeno e o final é grande e daí a sacada do Penrose é uma coisa que ele chama de simetria conforme vamos olhar só para uma região vamos imaginar que todo o universo tem essa folha verde certo e eu vou dar zoom e eu vou dar zoom e olhar só para um pedaço da folha esse pedaço que eu dei zoom parece igual a folha toda é eu só estou escalando exato então o Penrose argumenta que quando chega nesse ponto extremo de tudo no universo está perfeitamente espalhado distância para de fazer sentido e pequeno vira grande grande vira pequeno tanto faz e daí a escala do universo meio que reseta o universo esquece que ele já aconteceu e recomeça sem precisar encolher de novo meio que ele redefine um metro e redefine o que é distância mas aí acontece Big Bang são bilhões de Big Bang é isso? daí a transição não é milhões mas o universo inteiro reseta ele vira um Big Bang em que o que antes era um quilômetro para de fazer sentido ele redefine o que é distância e volta a ter um outro Big Bang mas o como o Penrose disse essa ideia é bem viajada eu acho que o universo não é cíclico eu acho que o universo não é cíclico eu acho que o universo não é cíclico fala Paquito ó o Matheus Quaresma ele mandou aqui Sinapse é um podcast de inteligência ilimitada é bem bacana ver a cara do Greg ah inclusive a galera estava falando aqui que o Greg tem a cabeça brilhante tanto no sentido literal quanto no sentido literal a gente deu uma encerada aqui antes a gente deu uma lustrada aí falou até então só ouvi a voz dele aí ele pediu-me perguntar para vocês sobre estatísticas engraçadas tipo aquela de que todo ano que o Nicolas Cage faz um filme a quantidade de mortes por afogamento aumenta tá mais curiosidades dessa ele quer é se vocês conhecem mais algumas o número de divórcios dos Estados Unidos está relacionado com o consumo per capita de margarina se eu não me engano isso é uma outra estatística interessante é são as estatísticas espúrias né que não tem não existe correlação só por coincidência é quer dizer existe correlação mas não existe meu tico técnico não está batendo já existe correlação mas não existe causidade é vocês tem um tem um um programa que é se a matemática foi inventada ou foi descoberta por quê qual é qual a diferença se ela foi descoberta ou inventada a diferença é nenhuma é só que os filósofos gostam de discutir coisas né mas assim é não a prática não tem nenhuma diferença sabe mas é uma discussão bonita sabe tipo será que a matemática é uma coisa que a gente criou do nada será que ela é uma invenção humana e tudo que a gente usa para representar somas subtrações números irracionais e tudo mais veio de alguma forma das ideias humanas e não existe necessariamente na natureza como uma representação ou será que em algum ponto a matemática faz parte do universo e a gente só descobriu ela e representou as coisas da matemática através dos nossos símbolos humanos e criações humanas e não se chega a nenhuma conclusão então é só é uma discussão legal são filosóficas o mundo das ideias do Platão que as coisas todas estão lá e a gente só busca o Platão pensaria que a matemática foi descoberta a versão do mundo é a versão ideal e outras pessoas podem pensar que não a gente criou a matemática para dar certo no mundo então a gente inventou ela a ideia de infinito é uma coisa muito louca como é uma coisa que não tem fim o universo não tem fim números nunca também eu não consigo imaginar essa ideia de infinito não tem uma explicação um pouco mais plausível é tipo é uma coisa só muito grande a gente só não sabe isso é isso o Greg vai entrar no ômega agora é e eu estou imaginando a cara do Vilela nesse momento ai meu Deus ele pediu uma explicação fácil aliás tem a comida de vocês se quiseram comer aí quer que traz aqui nossa depois eu acho que eu vou aceitar mas agora não agora tá vou ter que falar de um infinito a matemática eu vou ter que falar um pouco de coisa da matemática para chegar no infinito e assim o conceito de infinito é um conceito que tem vários ângulos que você pode explorar ele um ângulo é o filosófico mesmo será que realmente existe algo infinito no universo e tudo mais e isso é discussão então eu não tenho como apresentar um conteúdo até porque a resposta é sim existe existe o que? algo infinito no universo mas enfim a matemática por exemplo quando começou essa coisa de contar o pessoal contava de um para frente o conceito de número zero é um conceito ele aparece depois aparece depois é um conceito muito complicado e uma das coisas que os educadores matemáticos até usam para medir o quão complicado é conceitos é a partir de qual idade você consegue ensinar isso para uma criança o conceito do zero? e por exemplo você consegue ensinar para uma criança contar olha tem uma duas, três pedras isso é um número três muito antes de você conseguir falar se não tem nenhuma pedra eu chamo isso de zero o zero é o vazio tanto que se você vai olhar forma de representar números fora dos nossos tipo números chineses ou números coreanos ou indianos no caso a gente usa indiano mas enfim o número um é um tracinho dois é dois tracinhos três é três tracinhos algo assim o zero é um símbolo complicado que é um conceito então tá a gente a matemática quebrou o tabu e botou o zero na conta daí depois número negativo não existia um pessoal usava algo que na prática era número negativo mas não queria falar porque negativo não devia existir e até que alguém não quer saber vamos usar número negativo tudo fica tão mais fácil e conforme a história da matemática avança novas e novas coisas são adicionadas porque ou elas ajudam a explicar algum número natural ou elas ajudam a gente a fazer alguma conta complicada que é mais fácil com esse conceito novo ou porque os matemáticos se sentiam desafiados tá toda vida que você fala não, isso é impossível na conta um matemático pensa mas se fosse possível e de criar uma teoria baseada em uma pequena mudança das regras da matemática e ver as consequências matemática é esse jogo de ah, eu defino que essas regras valem vamos ver que jogo dá pra jogar com isso vamos ver quais as consequências desse conjunto de regras então algum momento o cara chegou tá infinito não é uma quantidade que dá pra usar na matemática mas e se desse? ele tentou criar uma série de regras tá pra poder brincar de fazer conta com o infinito e ver o que acontecia e se ele aprendia algo com isso e isso acabou sendo muito importante pra parte mais fundamental da matemática mas eu não vou falar isso pra que é bem elaborado e nem eu sei direito e a partir daí a matemática adicionou um conceito novo que eles se deixam usar quando eles estão nesse conjunto de regras específicas que é o conjunto de números que são infinitos então pra matemática números infinitos não só existem como existem infinitos números infinitos com tamanhos diferentes então se você tem dificuldade de imaginar algo infinito tem matemáticos tentando imaginar qual que é o infinito que é maior que o infinito normal assim porra é que nem quando eu brinco com meu filho que eu falo eu falo um número infinito não, não eu falo um número qualquer aí eu falo 201 ganhei aí eu falo outro número ele fala 502 eu falo 503 ganhei aí ele fala então fala você primeiro aí eu falo infinito infinito mais um exato aí ele aprende é e aí que tá isso não faz sentido quando a gente tá usando números como a gente normalmente usa o infinito não existe quando você tá fazendo uma conta de matemática seguindo as regras do ensino médio tá mas existe um conjunto de regras alternativo que permite que você faça contas infinitas e que infinito é um resultado válido dessas contas e nessas contas infinito mais um faz sentido e depois o infinito mais dois e vai assim por diante e basicamente tá até rolando esse jogo tá rolando a versão pesquisa matemática dele em que são matemáticos tentando construir infinitos cada vez maiores e estudar até onde vai o infinito porque tem um infinito que os matemáticos ainda não conseguem fazer funcionar nas regras que seria o infinito absoluto que é o infinito que é maior que todos os outros infinitos que é tipo o infinito do infinito assim e as regras pra trabalhar com o infinito funcionam pra todos os outros infinitos mesmo esse infinito absoluto e é um surto completo aí e por que que fala por exemplo que o universo é infinito aí tem as questões do que é o universo observável certo que é até onde os nossos telescópios alcançam e esse universo é finito certo e é 93 bilhões de anos de diâmetro grande pra baralho e talvez tenha mais universo lá fora é possível mas nós não temos certeza de que existe uma quantidade infinita de universo lá fora talvez tenha espaço até onde dê até onde seja concebível e o espaço continue eternamente e se você pegar uma nave você vai ir reto e nunca vai bater numa parede mas é estranho se ele cresce ele cresce pra onde o que que ele cresce onde não tem universo é o que não existe onde não tem universo mas se ele tá se expandindo ele não está se expandindo para algum lugar não a expansão do universo é a criação do próprio espaço é o universo criando mais dele mesmo ô Paquito tu entendeu isso Paquito fiz essa live pra tentar tu que tá fazendo as perguntas difíceis ele tá expandindo e criando ele mesmo ele mesmo é que assim concordas comigo que não faz sentido falar de lado de fora do universo é porque por definição tudo que existe está dentro do universo então não existe lado de fora então tu concorda comigo que também não existe um jeito de falar pra onde ele está expandindo porque ele é ele é tudo sabe tipo o universo tá ali tudo então quando a gente diz que o universo está se expandindo a gente tá falando que mais espaço está sendo criado no universo a todo momento então será que uma massa de pão sendo espichada é um bom exemplo talvez visual eu acho que a gente colocar isso um pouco mais solidamente é imagina que você tem duas galáxias muito distantes e elas estão sei lá um bilhão de quilômetros umas das outras e você mede a velocidade dessas duas galáxias e vê que elas são basicamente paradas duas galáxias desconectadas vivendo a própria vida e daí você espera alguns bilhões de anos e você mede as distâncias entre elas e daí dá 1.1 bilhão de quilômetros a distância delas aumentou 10% sendo que elas não se moveram o que aconteceu surgiu mais espaço entre elas o próprio espaço aumentou essa é a expansão do universo entendi ele não está indo para algum lugar ele está criando mais dele mesmo que doido mas a ideia de que existem mais universos não tem a ver com isso o universo está indo para o de vários multiverso a ideia é o que do multiverso sem ser o da Marvel que existem universos entrelaçados na ciência na física especificamente a primeira ideia de multiverso matemático mesmo vem com o Feynman não vem? não tem a menor ideia da história do não tenho não lembro agora eu acho que vem com as integrais de caminho talvez é que assim eu acho que dá para separar é que assim multiverso é algo que aparece de formas diferentes em várias teorias físicas diferentes querem dizer coisas diferentes sim e em geral elas vêm pela mesma razão que todas as propostas de novidades vêm putz a gente achou um buraco da teoria que seria muito bem explicado se outros universos existissem olha talvez outros universos existam e se esse tipo de outro universo existe tem essas e essas consequências no nosso mundo vamos tentar testar vamos ver se a gente acha ele tem algumas teorias que permitem que você falou de que universos talvez cada universo seja de uma folha de papel flutuando num um meta espaço com mais universo e pode ser que essas folhas se batem de vez em quando e deixam marcas umas nas outras isso mas isso é uma versão do multiverso da teoria de cordas que até energia ou matéria escura pode ser alguma coisa eu até acho que a versão talvez mais popular da linguagem popular de a ideia de universos paralelos como realidades paralelas e tudo mais ela nasce de uma das interpretações da mecânica quântica é por exemplo vamos supor que a gente vê um elétron ele está em superposição daí eu olho pra ele acaba a superposição vamos supor que ele poderia estar sei lá o spin dele orientado pra cima ou pra baixo no meu tipo aqui no nosso universo na nossa realidade ele está pra cima em um outro depende da interpretação que tu usa mas a gente poderia criar uma interpretação por exemplo que se pergunta por que peraí pra onde que foi a outra porque essa e não a outra o que aconteceu com a outra essa probabilidade sumiu essas propriedades desapareceram as informações desapareceram ou não ela foi realizada por exemplo em uma realidade paralela alguma coisa assim só que em geral isso é tudo totalmente inacessível a nós a gente não tem nenhum tipo de comunicação com isso ou qualquer vamos supor que existam universos paralelos e a gente comprove de alguma maneira um dia sei lá a gente fez um experimento comprovado a gente não vai ter acesso nenhum no seu universo quântico realmente não tem acesso a gente simplesmente vai viver se é que um dia a gente vai conseguir comprovar isso de alguma maneira mas a gente só viveria sabendo da existência sem poder um dia entendi última pergunta aí Paquito aí dá tempo de fazer mais um xixi ó vamos lá vou falar aqui a da Natália que na verdade é um comentário ela mandou aqui é uma honra estar acompanhando ciência todo dia desde quando ele era ciência todo ano faz muito tempo faz muito tempo quando o Pedro tinha recém passado na UF por favor nunca mais façam hiatos no sinapse Greg sou muito sua fã quer namorar comigo? eu namoro hein ó é ah e aí o Matheus ele falou aqui o Greg deveria aproveitar a oportunidade de perguntar sobre a origem do universo pra quem realmente viu isso ao vivo o Vilela ele tinha enrolado o banheiro pronto é aí o Eduardo Camacho falou aqui minha teoria é de que a matemática é a única língua que qualquer civilização usa sabendo ou não logo ela existe em todo o universo é uma das ideias até de comunicação com outras civilizações seria por exemplo pegar uma frequência por exemplo a linha do hidrogênio que foi próxima da do sinal ou 1420 megahertz e multiplicar ela por pi por exemplo pra mostrar que não foi nenhuma origem sabe não tipo não foi nenhuma origem natural que gerou aquele efeito que gerou aquele sinal pra gente poder distinguir bem de que foi um sinal alienígena tecnológico alguma coisa assim só quem sabe matemática sabe o que é pi é um esforço não existe nenhum processo natural conhecido que geraria aquela frequência então vai lá vai lá eu queria saber o que é essa estampa da blusa do é da sua loja é da 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 basicamente isso é um mapa de como achar a terra como assim a terra tá aqui no centro certo e essas eu não sei nem se tá aparecendo mas enfim tá aparecendo tá dando certo tá isso daqui é a terra e aí cada fim de linha é um pulsar que é um tipo de estrela bem específico conhecido daí mais ou menos a ideia é que isso na verdade é um desenho tridimensional então a gente conseguiria a distância porque se tu for ver as linhas de perto elas estão meio cortadinhas a gente conseguiria usar isso pra meio que ter a relação de distâncias entre esses pulsares e a terra no centro e a posição deles no céu então a gente consegue meio que caso um dia uma civilização achasse essa placa flutuando no meio do universo ela poderia fazer um backtrack ela conseguiria ver de onde foi enviado entendi e os tracinhos são o que? são tipo como se fosse se eu não me engano é binário é pra fazer tipo escalas de distância assim tipo transmitir ascenso de distância de ah essa aqui tá mais longe essa aqui tá mais perto e assim vai que doideira tem muita coisa interessante no disco da Voyager a minha namorada mandou uma estatística interessante que ela falou que todas as vezes que o Harry Styles veio pro Brasil a gente perdeu a copa mas não é muito difícil faz um bom tempo que o Brasil não ganha a copa é da mesma maneira todo ano que a copa é realizada em ano par o Brasil perde desde 2002 é eu tava esperando alguém perceber a a piada mas eu queria saber eu queria saber quais canais de ciência vocês se inspiram seja brasileiros ou canais gringos ou indicam também cara eu indico deixa eu ver alguns que eu tenho assistido não é necessariamente de ciência mas eu gosto de curiosidades em geral Half as Interesting como se fosse tipo quase interessante em inglês muito bom canal ele é do do Sam que tem o Wandover Productions que faz uns documentários muito bons e aleatórios em todo o vídeo dele ele consegue de alguma maneira botar aviões no meio é um meme assim tipo interno sabe então é maravilhoso eu gosto bastante dos vídeos do Veritasium acho que é um bom canal também é o Vsos mas ultimamente eu não tenho mais visto muitos vídeos deles muitos vídeos é ele basicamente só pro YouTube é aquele programa tipo a Netflix do YouTube lá que eles tem esse nome uma vez eu estive num rolê muito maluco eu tava indo de transfer pro aeroporto no Alabama com o Derek e o Michael no carro no transfer e aí a gente tava conversando assim e tipo cara aquele momento assim tá na minha mente salvo porque foi tipo quando eu comecei o YouTube quando eu comecei no YouTube eu tinha eles muito como inspiração e aí eu tava no mesmo na mesma van que eles conversando eu fiquei tipo cara olha só isso que coisa maluca sabe tipo aquele momento de realização em que eu conheci meus ídolos digamos massa Greg quais são suas inspirações científicas de canal canal no YouTube é antigamente eu acompanhava esses porque era o que tinha né então eu vou num pessoal que eu acho que decidiu fazer um conteúdo justamente diferente do que tem tem um cara que eu tô gostando muito porque ele tá indo em algo que eu adoro que é a história da ciência o canal dele é Bob Broccoli é o nome que não era um canal de ciência e ele começou a fazer uns documentários extremamente bem pesquisados sobre momentos não polêmicas algumas são polêmicas de verdade mas história da ciência então um exemplo de vídeo documentário dele é teve um escândalo nos anos 2000 de um cara que falsificou clonagem humana e dele tem um documentário de duas partes entrando nas minúcias de como o cara fez isso por quais razões ele talvez fez isso e sabe minuciando quem ajudou com o que e quem descobriu como quem se queimou com isso e é o que eu adoro é justamente essas historinhas que humanizam um cientista porque e eu tinha um pouco disso antes de eu virar um cientista querendo ou não que a gente imagina que um cientista é o cara que está lá vestindo um casaco fazendo um experimento de laboratório um jaleco um experimento muito louco num laboratório que ele é um cara meio removido da sociedade quando na verdade muitos cientistas sabe é uma pessoa perfeitamente normal que sei lá conhece uma carta de pokémon como hobby joga futebol aos domingos e sabe tem uma vida perfeitamente mundana e tem como trabalho explorar coisas assim então eu adoro quando eu vejo esse lado humano da ciência nossa eu acho que provavelmente se a gente pegasse tipo assim um cientista sei lá do projeto Manhattan botasse num podcast eu acho que o podcast ia ser eles falando hum eu não sei eu vou pesquisar e já volto ia ser uma parada assim muitos deles inclusive tinham essa fama né de na hora eles não davam uma resposta voltavam pra casa estudavam a parada e voltavam com a resposta entendi geralmente certa é que não é a visão que a gente tem a visão é que o cara manja pra caramba e vai ter todas as respostas na cabeça ele tinha uns caras que fingiam isso pra sacanear eu esqueci o nome de quem ele era eu acho que era o Taylor mesmo teve um cara que só pra sacanear os outros ele decorou uma tabela enorme de contas prontas assim e daí ele conseguia fazer contas muito complicadas de cabeça rápido porque ele tinha decorado só pra assustar os outros essa pura pura vontade de sacanear excelente entendi obrigado demais aos dois obrigado Paquito obrigado a turma que tá aqui mas vou utilizar o Greg que é a primeira vez que ele vem pra fazer as três perguntas finais ok então é o seguinte todo mundo eu faço essas mesmas perguntas que contigo não vai ser diferente Greg eu queria saber qual foi o momento mais difícil da tua carreira ou da tua vida da minha carreira foi terminar o mestrado durante a pandemia porque eu trabalho com física experimental e o que eu mais gostava do processo da minha pesquisa é poder estar lá com uma colaboração de pessoas trabalhando em um objetivo comum eu até tava esperando que eu teria mais dados pra terminar o meu mestrado teria feito mais experimentos mas eu não pude justamente por conta da pandemia eu tive que dar uma retabalhada e aquele desânimo geral que veio quando ficou óbvio que a pandemia não ia ser tão simples assim é e aquilo acabou me fazendo arrastar o meu mestrado e desanimar eu cheguei a considerar em certos momentos se valia a pena terminar mas já tava tão na esquina que eu acho que eu terminei mais pela tirar do caminho e não precisar pensar sobre do que por interesse em ciência e eu sou uma pessoa que amo ciência então foi um momento que eu me vi fazendo algo que um ano atrás era a paixão da minha vida com um mau humor sobre aquilo com um desprezo por algo que tanto pouco tempo eu gostava sabe e deu foi um momento de realmente parar dar um passo pra trás e olhar pra situação como um todo entendi a segunda pergunta é o seguinte não sei se o Pedro te falou se a galera te falou que a gente vai morrer um dia você tá ligado nisso aí você não me falou disso antes é então eu tô te avisando desculpa não te preparar vai morrer um dia esse programa vai ficar um pouco mais de tempo do que a gente nessa terra então deixa uma mensagem para o futuro aí eu pensei muito nisso quais são as suas últimas palavras seu epitáfio eu acho que eu vou ser forçado a sair por uma tangente nesse momento tá porque eu não quero ter últimas palavras eu acho que a mensagem que às vezes a gente procura pelas palavras certas exato mas em certos momentos eu acho que o silêncio é a melhor resposta é a contemplação da realidade como ela é a morte é uma realidade inevitável e acho que essa é a mensagem que às vezes leva aos pensamentos mais interessantes te impulsiona ou te barra a ideia de que a gente é finito eu eu acho que eu eu vou falar isso mas eu lembro do fato que eu vou morrer quase todo dia é mesmo e não de uma forma negativa é uma lembrança de que eu tenho a oportunidade de estar aqui agora Memento Mori Memento Mori exatamente e que estar aqui agora é a única oportunidade que qualquer pessoa tem todo instante tudo que você pode fazer é estar aqui agora exato não tem pra onde correr e é isso que eu tento me lembrar e em certos momentos é mais fácil lembrar disso com silêncio e a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida imagino que tenha vários questionamentos divide algum com a gente eu tenho uma pergunta que está na minha mente desde sempre e nunca vai sair lá vem se você pega dois elétrons dois átomos de hidrogênio bota numa caixa chacoalha e abre você não sabe qual é qual tá os dois são idênticos pra todos os efeitos certo certo agora se você pega eu e o Pedro a gente der uma volta no corredor e sair você vai saber quem é o Pedro e quem é o Greg claro eu não sei em qual momento as coisas começam a ser diferenciáveis em qual momento dá pra separar o que é um ou outro então onde que acontece essa racha conceitual olha só então é eu não tenho a menor ideia de como abordar essa questão eu já pensei isso em relação a stalactite e stalagmite você tá no supermercado numa prateleira você quer comprar stalactite mas depois que ela foi tirada da caverna você não sabe se ela foi tirada de cima ou de baixo e aí você pode tá comprando uma stalactite e stalagmite não vai comentar Paquito você vai você vai me zoar mas eu já parei um bom tempo pensando sobre isso fala Paquito depois que você tira ela da caverna ela é só um espelhotema genérico cara cara que chato você já deu um momento pra ele ele merece não merece diminuir obrigado demais Greg adorei te conhecer obrigado Pedro que já tá virando sócio aqui e o Paquito que me enche o saco é contigo aí galera antes de terminar eu queria recomendar mais três canais de ciência todos eles que eles citaram são muito bons eu queria citar o Smarter Every Day que é bom pra caramba o Action Lab que é aquele que eu mostrei o vídeo dele empurrando o papel alumínio lá e o Brasileiro o Manual do Mundo lógico e a animação como que é o nome lá no Shell ou Krasgesagt é difícil mas vocês já devem ter visto as animações é maravilhoso o Best do Smarter Every Day também são boa lembrar do nosso paço assinadores né Insider com esse desconto que tá no link aí ou no QR Code vai Inteligência BF você pode conseguir até 40% de desconto lá no site então vai lá e e a Digio e a Digio o Digio o Digio o Digio Digio One baixa aí o aplicativo clica lá várias vantagens Digio One que é maravilhoso esse cartãozinho aí é incrível e absurdo porque ele te dá um monte de vantagens ele te dá ponto lá no nivelo pra cada dólar que você gasta você ganha um ponto e meio no nivelo ou rende 100% CDI maravilhoso exato e aquele esquema né curte dá like aí se inscreve no canal ativa o sininho e pra quem chegou aqui até agora quiser provar pra gente que chegou aqui até agora comenta aí pra gente eu sabo eu sabo coloca nos comentários eu sabo obrigado demais gente obrigado valeu e Paquito uma questão pra você você tem coloca na câmera de cima aqui ó você tem dado em casa até mais beijo no cotovelo tchau valeu gente tchau tchau